Hoje temos a apresentação de um trabalho de terno de doutorado do PNI, intitulado Vibration Based Damage Identification Using Hybrid Availments Interface to Make Nostrum. Você terá mais ou menos 50 minutos para apresentar o trabalho, a quantidade de 10 minutos faltando eu te aviso. Pode começar. Bom dia, bom dia a todos os presentes. Obrigado pela presença. Meu nome é Inger Hernandes e vou apresentar o meu trabalho final do doutorado, que consiste na identificação de danos estruturais utilizando metadolísticas híbridas que vão estar acopladas, vão fazer interface com o Nostrum. Muito obrigado aos professores que estão presentes como membros da banca, que aceitaram o convite para participar da banca. Obrigado aos meus orientadores, o professor Aroldo e o professor Leonardo. O roteiro que vou seguir aqui na minha apresentação vai ser o seguinte. Vou primeiro dar uma pequena introdução ao tema e a busca bibliográfica que fiz para iniciar o meu trabalho. depois vou tratar o problema de identificação de danos estruturais como um problema de otimização, um problema ao inverso resolvido como um problema de otimização. Depois vou apresentar as metadolísticas, os algoritmos híbridos que eu utilizei para resolver o problema. E o quarto e quinto parte da minha apresentação vai ser essa metodologia aplicada a vários casos de uso. Casos, primeiro programados em Fortran e outros casos que foram modelados no Nostrum. A modo de introdução, o primeiro, o mais importante é definir o que é um dano estrutural, que é aquelas mudanças, aqueles desvios que tem nos parâmetros tais como a geometria das estruturas ou as propriedades dos materiais que afetam o desenvolvimento ou desempenho de uma estrutura, causando consequências que não são desejadas. E possíveis causas podem ser a fatiga, pode ser a corrupção e podem ser eventos randômicos que podem acontecer. Por exemplo, esse avião aqui teve uma falha na sua estrutura, devido a um dano que ocasionou um pássaro que bateu primeiro no motor e, devido a isso, um processo de aborto da decolagem, fez que a estrutura se dividisse em três partes. E, por exemplo, temos aqui outro caso de uma falha estrutural, ocasionada também por danos, que teve que lamentar a perda de três vidas humanas. Então, isso é algo que não se deseja, que a estrutura chegue a esse nível de falha. Por tanto, é necessário monitorar e identificar danos. Para identificar danos estruturais, existem cinco níveis de desempenho. O mais simples, o mais básico, é simplesmente a detecção do dano, dizer se tem ou não dano na estrutura. E é um nível que não precisa quase de complexidade matemática ou de modelos matemáticos. O segundo nível é a localização do dano. Se existe dano, onde se encontra esse dano? Só preciso saber se existe e onde está localizado. Um terceiro nível, um pouco mais complexo, é o tipo do dano. Dizer qual é o tipo desse dano, se é uma trinca, se é uma perda de material. O quarto nível é a extensão. Seria quão grande, quão severo é esse dano. E o último e mais avançado, que é o que é mais preciso de modelos matemáticos, é o prognóstico. Esse é, sabendo o histórico do dano como pacologista, a onde pode chegar, quando pode falhar essa estrutura. Na comunidade tem se realizado diferentes tipos de trabalhos e alguns são ópticos, outros utilizam tecnologia eletromagnética e outros utilizam dinâmica. A dinâmica é da maior quantidade de trabalhos que eu vi, porque é um tipo de solução que eu utilizei no meu trabalho. Então, dinâmica existe, ultrassônico, vibração, que é especificamente um problema que vamos resolver, acústico e uma impedância eletromecânica. E vibração, a sua vez, está dividida em diferentes, segundo o domínio em que é trabalhado. Domínio do tempo, domínio da freqüência, tempo e freqüência e domínio modal. Mais especificamente, nos trabalhos que investigamos, vemos como eles são desenvolvidos alguns por, alguns não, bastante, uma quantidade bastante interessante, por inteligência artificial. E é uma tendência a ir sendo cada vez mais utilizada. E nós decidimos ir pela via das metadorísticas. São algoritmos que não têm um baseamento matemático, eles têm um comportamento estocástico e que trazem bons resultados a todos os problemas que têm sido utilizados nesse caso. Agora, nesses trabalhos que vimos, muitos têm diferentes tipos de itens que ficam desenhando, como por exemplo, muitos trabalhos trabalham só com estruturas de pouca complexidade. São estruturas muito simples ou de mediana complexidade. Não ten robustez. Esses métodos, quando se utilizam sobre um problema, ele funciona bem, mas quando se trabalha outro problema, ele não trabalha, ele não funciona tão bem. Outro problema que acontece ao aplicar esses métodos é a aparição de falsas alarmas, tanto falsos positivos como falsos negativos. Falsos positivos é quando aparece um dano, que está indicando que existe um dano na estrutura, quando, na realidade, não existe. E o método diz que não existe, que isso é algo muito perigoso. Porque pode passar um dano que pode ocasionar uma falha para o futuro e não é percebido pelos técnicos. Outro, os níveis de desempenho normalmente se trabalha só na detecção e na localização. Quer dizer, não se mede, não se quantifica quão grande, quão severo é esse dano. E não se vê o tipo e, portanto, não se trabalha no pronóstico. O outro aspecto é que não tem integração com software de engenharia. Existem muitos softwares que são utilizados na indústria e que não são utilizados quando se aplicam os métodos que são trabalhados na academia. E, importante é isto, não existe cooperação entre academia e indústria, então tem um desfase entre eles. Então, definimos um objetivo baseado em tudo aquilo que estudamos antes. O objetivo é desenvolver uma metadeolística híbrida que identifique danos em estruturas que sejam modeladas ou em Fortran ou em Nastran. Fortran é um programa de... Um programa de... Um programa de programas em Nastran é aquele software que se utiliza na indústria para o modelagem e análisis de estruturas. Esse objetivo geral vamos dividir em objetivos mais específicos que foram atacados a medida que foi transitando o doctorado. O primeiro foi realizar a revisão da literatura. Depois foi trabalhar num algoritmo que íbamos utilizar para resolver um problema. Nesse caso, o multiparticose, o Collision Algorithm, ou o MPCA, por chamar ele MPCA a partir de agora. Para melhorar a exploração e intensificação desse método. O MPCA é um algoritmo que foi desenvolvido num grupo de pesquisa e nós queríamos melhorar o desempenho dele. Para fazer que ele chegasse melhorar o resultado de uma forma mais rápida. Também, hibridizar, fazer o híbrido entre o MPCA e um algoritmo de busca que fosse mais... Que melhorasse o resultado que dava esse MPCA. E, além disso, utilizamos o que gradiente que é um algoritmo de pesquisa do professor Fernando Ramos, para também atacar esse problema, tentar resolver esse problema com esse algoritmo. O último objetivo específico era aplicar essa metodologia já em problemas reais, em problemas de estruturas que estivessem danificadas. O resultado que eu vou apresentar, lamentávelmente, até esse momento foram estruturas simuladas. Mas o trabalho futuro está indo para aplicar em estruturas reais. Então, vamos definir o que é a identificação de danos estruturais resolvidos como problemas inversos. A dinâmica, a resposta da dinâmica do movimento de uma estrutura está modelada por essa equação aqui, que é a equação que se conhece da física, da segunda lei de Newton, onde temos a força inercial, a força de amortecimento viscoso e a força elástica, todas trabalhando na dinâmica dessa estrutura. Agora, que temos? Normalmente essa estrutura, esse modelo, nós temos as variáveis da matriz, da matriz de massa, matriz de amortecimento e matriz de elasticidade, para assim obter o deslocamento a velocidade ou aceleração da estrutura. Como se desloca, como rota, rotaciona. E isso seria o problema direto. Temos os parâmetros, que são esses aqui, e temos os dados, que são os efeitos, como ela vibra, como ela se desloca. Agora, nós queremos resolver o problema inverso. Nós vamos ter os dados de como ela está se deslocando, para assim obter, nesse caso, a matriz de rigidez. Uma diminuição nessa matriz de rigidez indicaria que tem um dano presente na estrutura. A solução do problema inverso vai consistir em utilizar esse algoritmo híbrido para minimizar a suma das diferenças quadráticas entre os dados que são observados da estrutura real e os dados que são obtidos a partir do modelo que é resolvido por elementos finitos. Então, essa suma, essa diferença quadrática, vai dar os resíduos que vão ser minimizados. Quando se obtenha um valor mínimo dessa função, então indica que obtivemos a matriz de rigidez e, portanto, obtemos os parâmetros de dados. Quando o algoritmo para, aí temos, então, os parâmetros de dados que indicariam se existe ou não o dado. Os algoritmos que vamos utilizar, que utilizamos para atacar esse problema, são os seguintes. Os algoritmos são estruturas multietapas que utilizam, primeiro, uma etapa exploratória, que nesse caso seria com o MPCA ou com o Q gradiente, para, quando se obtenha uma resposta deles, se passa a uma etapa de intensificação, que seria com o hook GIF. Esse hook GIF, quando termina, daria a melhor resposta que seria o parâmetro de dados que tem na estrutura, presente na estrutura. Então, cada um deles é um algoritmo independente, ok? Agora, vamos identificar, vamos apresentar cada um deles por separado, cada um dos algoritmos. Primeiro, o MPCA, que foi melhorado por Oposição. Primeiro vou apresentar o MPCA e depois a Oposição, que complementa a o MPCA. O MPCA foi criado em 2008 a partir de um algoritmo que foi o PCA, trabalhava só com uma partícula, que foi desenvolvido no ano 2005. E esse algoritmo trata, simula aquele processo que acontece dentro de um reator nuclear. Especificamente, o processo de absorção e o processo de espalhamento. Uma partícula, nesse caso, se chama o que seria uma solução candidata. E nesse caso, temos várias partículas viajando dentro do reator nuclear. Agora, qual é o flowchart do algoritmo? Grosso modo, primeiro, temos um grupo inicial de partículas as quais vão ser perturbadas e em dependência se a partícula que foi resultado da perturbação é melhor ou pior do que a partícula original da qual resultou a perturbação. Vai acontecer dois possíveis procedimentos. Pode ser que a partícula seja explorada, que é dizer, seja melhorada a partir de essa partícula que foi melhor ou espalhada, que é dizer, se a partícula não foi melhor que a anterior, ela vai com uma determinada probabilidade que vai ser espalhada, vai ser criada aleatoriamente em uma nova posição. E isso garante que tenha uma boa exploração, uma intensificação e que não fique trabado em mínimos locais. Agora, como funcionaria? Nesse caso, o nosso algoritmo está programado de forma paralela, onde cada um desses bloquinhos que vou mostrar aqui seria hipotéticamente um processador. Nesse processador temos várias partículas que estão se deslocando dentro, estão viajando dentro desse espaço de busca que queremos explorar. Supostamente, vamos marcar que essa partícula aqui foi a que foi determinada como a melhor partícula. Isso depois da evolução desse algoritmo. Isso mesmo vai acontecer em vários processadores. Cada um deles representa um processador. Em cada um deles se detectou uma melhor partícula. Agora, qual é? Essa é uma das melhores que a gente fez sobre o algoritmo anterior. Esas melhores partículas vão ser compartilhadas entre todos os processadores. Vão ser enviadas ao processador controlador e ele vai determinar entre todas essas partículas quem foi a melhor. Isso acontece em cada um determinado número de avaliações da função objetiva. Quando ele detecta qual foi a melhor entre essas quatro que foram enviadas desde os processadores, então ele devolve essas partículas para todos e cada um deles vai ficar com essa referência como que essa foi a melhor partícula entre todos. A função de perturbação era o que acontece. A partir de uma partícula é criada uma nova solução aleatoriamente. E se essa nova solução for melhor do que a SD, então vai ser realizado o processo de exploração. Se não for melhor, então vai ser realizado o processo de espalhamento. O processo de exploração. O que acontece? Se faz uma busca em uma vizinhança determinada dessa partícula a qual vai ser explorada. Uma exploração tendo essa partícula vai ser explorada entre um limite L e U. Esses limites são calculados de forma randômica. E os valores que determinam quão grande vai ser esse intervalo daqui são determinados estocásticamente. Agora, uma modificação que foi feita no nosso algoritmo. Inicialmente, essa pequena perturbação se fazia para todas as dimensões de uma partícula. Uma variação que fizemos e que deu bom resultado foi aplicar essa perturbação em só uma dimensão. Dimensão que foi calculada aleatoriamente. Se escolhe uma dimensão aleatoria e nessa que se faz essa perturbação em cada iteração. E, finalmente, o skatering, que seria espalhamento. O que acontece? Se a partícula que foi perturbada foi pior que a partícula original, se faz esse espalhamento. Que seria determinando uma função de probabilidades. Se, com essa probabilidade, se explora ou se faz, se cria uma nova partícula aleatoria. Isso aí se continuou intacto, não se modificou com respeito a... Não, sim se modificou, desculpe. A forma de achar a UPS, a probabilidade de espalhamento, inicialmente era exponencial truncada. E aqui se utilizou exponencial truncada e uma distribuição coxinha. Agora, esse MPCA que foi definido anteriormente foi melhorado além disto com a oposição. O que consiste a oposição? A partir de uma solução determinada, se calcula a partícula oposta a partir do centro desse espaço de busca. E essa solução original, a solução oposta, tem uma probabilidade de ser melhor do que a solução original de um meio. Quer dizer, ela tem uma probabilidade de 50% de ela ser melhor do que a solução anterior. A partir desse conceito que foi proposto no 2005, apareceram diferentes variantes. Quase Opposition, Quase Reflection, Center Based Assembly. O que consiste ela? Em que consiste ela? Em criar Quase Opposition seria uma partícula ubicada randomicamente entre o centro do espaço de busca e a solução oposta. E a Quase Reflective é aquela solução que se encontra aleatoriamente entre o centro e a própria solução original. E o Center Based é aquele que se encontra ubicado entre esse e esse oposto. Cada uma delas, iniciando por aqui, seguindo por aqui, e seguindo por aqui, representa uma probabilidade um pouco maior do que a anterior, em que seja melhor do que a partícula, a solução original. Então, como aplicamos isto? Cada vez que se cria uma nova partícula, se acha o oposto, com uma determinada probabilidade, uma probabilidade baixinha, para não repetir muito o processo de oposição. Quando se aplica, se a nova solução, a solução oposta, for melhor, então fica a oposta, se não se mantém a original. Uma nova extensão que foi utilizada também foi o Rotation Based Learning, que é, a partir da solução original aqui representada, vamos fazer uma... vamos atrasar um círculo e vamos conectar essa solução só em cima desse círculo, de esse círculo, circunferência, e vamos a rotar, fazer uma rotação aqui, um determinado número de graus, que vai ser determinado por beta. Esse beta aqui é um número de graus aleatório. E achando um novo ponto aqui, em cima da circunferência, se projeta novamente nu eixo. E essa seria a solução rotada. Ela representa ainda uma probabilidade um pouco, ligeiramente maior, de ser melhor do que a original a partir do qual surgiu ele. E uma novedade que adicionamos, acrescentamos aqui, foi achar o RBS, seria o Rotation Based Sampling, que foi criar uma solução aleatória entre a solução rotada e a solução original. O segundo algoritmo que estamos apresentando aqui é o Gradiente, que é um algoritmo que se basa na que derivada, que data do início do siglo anterior, e é uma generalização da decida... Esqueci o nome. Máxima decida. Máxima decida. Ok. Obrigado. E... Simplesmente o que se faz é achar a que derivada, a partir de um QS achado seguindo uma distribuição normal. O algoritmo simplificado seria calcular esse QS seguindo a distribuição normal, a partir dele calcular o que gradiente, a partir dele depois achar a direção de busca, e com um passo se segue até a próxima... até a próxima solução. Dependendo disto, se a solução nova for melhor que a melhor solução, ela vai substituir, ou se não, então se faz uma diminuição do passo e do sigma da qual vai ser achada, esse novo QS na próxima iteração. Então, a partir desse Q gradiente, vamos utilizar o hooky GIF, que é um algoritmo bem conhecido, bem conhecido já no ambiente matemático de optimização, onde se utilizam duas funções principais, que é a busca corretória e o movimento tipo padrão, busca por padrão. Não precisa entrar muito no algoritmo, porque é um algoritmo bastante utilizado. Agora, aplicando o nosso algoritmo na solução do problema inverso, como vamos utilizar isto? Nesse caso, esse algoritmo, esses algoritmos, vão ser utilizados para minimizar esse parâmetro, para achar a solução, que seria o parâmetro de data, utilizando como modelo, um modelo implementado em Fortran. Esse seria o projeto do experimento. Primeiro, implementamos a solução do modelo em Fortran, adicionamos, criamos o conjunto de dados sintéticos em sílico, que são sintéticos, e adicionamos o ruído em dependência de como queramos fazer os experimentos. A partir daí, configuramos os algoritmos e aplicamos na solução do problema. Esses resultados são tabulados e são obtidos diferentes estatísticas em dependência da análise que se deseja realizar. A primeira estrutura seria essa, que é uma estrutura simples, que tem degrado de liberdade, cada um tem a mesma massa, tem a mesma rigidez cada um das molas, e que foram 6 molas simuladas como que são danificadas com diferentes níveis de dados. A partir daí, obtivemos ou damos a nossa solução e obtivemos os seguintes resultados. Como seria essa gráfica? Cada um desses, dessas colunas grandes aqui, representa um elemento, uma mola. A primeira, baixa, representa o dano que foi simulado. A segunda baixa, é o dano que foi achado para dados sem ruídos. A terceira, é para dados que têm ruídos de 2%, e a cuarta baixa, é aquela para ruídos de 5%. Como vemos, cada vez, a medida que aumenta o ruídos, piora os resultados. Mas, nesse caso, os resultados foram praticamente perfectos. Não tivemos falsos positivos, e falsos negativos. Isso foi para o MPCA HOOKYGIF. Agora, aplicando as diferentes melhoras, utilizamos MPCA, decidimos aqui mostrar dados, resultados com Center Base MPCA, e com Rotation Base Sampling MPCA. E vemos que todos eles tiveram resultados bons para esse tipo, estes danos que simulamos aqui, que seriam 10, 10 e 15. Agora, quando aumentamos o ruído, com um ruído de 2%, vemos que pioram os resultados, mas que ainda os dados, os danos que existem, foram bem localizados. e bem cuantificados, com um erro bastante pequeno. Aumentamos o ruído, e os dados, ainda foram identificados, mas nesse caso aqui, a mola nona, os resultados ficaram um pouco mais, mais distantes. ou melhor resultado, foi dado pelo RBS MPCA, ou Rotation Base Sampling. Outro caso de uso, foi uma trelisa, que tem 12 barras, e que está fixada aqui no lado esquerdo. essas baixas que estão contiguadas, são baixas que foram com danos, onde se simularam danos, com diferentes níveis, sendo um maior esse de 30, e esse aqui um menor de 5%. Como vemos aqui, os resultados para todos esses algoritmos, incluindo aqui o QG, é que todos os danos foram bem identificados, para dados que não tinham ruído. agora, qual é a diferença aqui? Que o QG, é um algoritmo que não está paralelizado, e ele é de trajetória. Então, o tempo que foi utilizado, para resolver o problema, foi significativamente maior, do que com as versões, utilizando MPCA. Aqui, adicionamos um dano, o ruído, e vemos como os resultados ligeiramente variam. Fica um pouco pior, o que fica mais perceptível, quando adicionamos um dano, um ruído maior. Vemos que aqui, para este caso, e para este caso, aparece o que seria um falso positivo. C, este é um dano que não existe. Aqui está marcado como que não tem dano, e ele fala que tem dano. Isso implica que o técnico, teria que ir a esse lugar, para fazer, outro tipo de verificação. Pode ser um tempo perdido. E com um ruído de 10%, isso piora ainda mais. Aqui vemos como os valores, aumentam consideravelmente. agora, todos os danos que existiam, 15, 5, 30, 10 e 20, foram bem localizados, e bastante bem estimados. Agora, aumentando muito mais o nível da estrutura, simulamos um modelo que tenha forma similar ao ISS. Tem essa estrutura, da Estação Internacional, onde temos 68 baixas, e simulamos um dano, um quarto, na quarta baixa, e um dano um pouco maior na baixa, 46. Aqui vemos os danos localizados, e, vemos que para darmos dados sem ruído, obtivemos uma boa estimativa de esses danos, e que nessa barra aqui, que está marcada, sombreada, azul, mostra um falso positivo que obtivemos. Isso foi na aplicação do RBS, RPCA, o GIF. Agora, aplicamos o GIF, o GIF, e vemos que além desse falso positivo que apareceu no quinto, no quinto elemento, apareceu também um no 43, e um no 62. O 62. Então, aparecem erros na estimativa. que são falsos positivos, que, se veem, não são totalmente prejudiciais, se requer minimizar esse tipo de erro, de danos positivos, de falsos positivos. Ok. Aqui, aplicamos então outro tipo de sistema, um conjunto de massa mola, que é conhecido como problema de Key, que tem uma complexidade um pouco maior, em quanto as frecuencias naturais que ela tem. Então, simulamos danos na mola, 7 e na 4, com igual valor de danos. E vemos aqui como, na estimativa, para danos sem ruido, ela obtém o valor do dano bastante aproximado. E aparecem pequenos valores aqui. Que, em um análise um pouco mais profundo, vemos que, mostrado aqui como um bloc, vemos como, as medias, as medianas, se encontram bem localizadas nos valores dos danos, mas que aparecem, outliers, pontos fora, de esse conjunto de dados, de resultados, que fazem que os dados, o resultado da media, da media pior. Então, quando vemos a mediana, vemos que os valores estão, certamente, no valor que deveria dar. Agora, aplicando um cuido de 2%, vemos como aparecem falsos positivos, principalmente, no quinto e no sexto elemento. E que, podemos verificar que realmente, no box plot, aparece uma dispersão entre os resultados que foram obtidos. E isso piora ainda mais, quando aplicamos cuido, ainda maior, ainda maior nos dados. Aparecem, falsos positivos, muito maior. Mas, o importante que é, o resultado, do dado presente, ele foi bem estimado. Mas, aparecem esses falsos positivos, que, vendo aqui, ele, fica um pouco mais, disperso ainda, para o quinto e sexto elemento, e, para o elemento número 12. piora, piora a solução. E, também, temos aqui, muitos onliers, que, aumenta ainda mais, esses valores, do resultado. graus. E, para o décimo, sim, obtivemos valores, estimativas, muito ruins. Porque, aparecem danos, muito maiores, do que realmente existem, na estrutura. E, vemos que, a dispersão, para o sexto elemento, é muito grave. A mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, abarcan todo o espaço de busca. O outro problema, que foi utilizado, foi um, um sistema, masamola, amortecedor, que tem, essas 15 masas, masas, e tem danos, localizados, nesses cinco elementos. aqui vemos, como, para, dado sem juído, e com juído de 2%, principalmente sem juído, dá uma estimativa, perfeita. Mas, quando seleciona um pouco de juído, faz que, esse juído, eh, traga, uma falsa estimativa, naqueles elementos, que se encontram aqui, libres, que não estão, acoplados aqui, com a, com a paredes, com o sol. Então, nesses todos os elementos, nesses todos os elementos, nesses todos os elementos aqui, essas molas, incluindo, a mola que foi danificada, se obtém, danos, muito maiores, do que existe realmente. O que, piora, muito mais, com o juído, de cinco, e de dez por cento. Vemos aqui, do dezessete ao vinte e dois, praticamente, são ruídos, muito, muito grandes, os que foram, estimados. Eh, danos, muito grandes. Outro, a outra estrutura, que vimos aqui, com Fortran, foi mais baixa, que foi, eh, fixada aqui, no extremo 1, no elemento 1, e esse elemento 1, é simulado como que foi danificado. Nesse caso, vemos, fizemos outros experimentos, primeiro, com dados, eh, completos, aqui chamamos dados completos, pois tivemos, cada um dos nos, medidas de, deslocamento e de rotação. E, outro, experimento foi com dados parciais, que nesse caso foi, dois, eh, deslocamentos e dois, duas rotações. Deslocamento, foi nesse, deslocamento e rotação, nesse quinto elemento, e no décimo elemento. Vemos que, para todos os casos, utilizando MPCA, RB, MPCA, RB, SMPCA, tanto para, dados completos, e dados parciais, ela, obtém uma boa, estimativa desse dano, que se encontra, no elemento fixado. Agora, quando aumentamos o ruido, vemos que no elemento mais longe, desse elemento que foi fixado, aparece um falso, eh, positivo. e quando aumenta, o ruido, aparece, esse, esse dano, desaparece, que pode ser, que os dados sejam, tão dispersos, que eles se anulam, um ou outro, e, portanto, pode ser que acontece, esse tipo de coisa. Vemos que aqui, os valores aumentam, por isso, para dispersar os resultados, que se obtém normalmente, quando se adiciona o ruido. E depois, simulamos, dados no qual, segundo, quarto, sexto, nono, e décimo, elementos, uma configuração de múltiples danos, e também aplicamos, os mesmos, eh, algoritmos, para dados completos, e dados parciais. Nesse caso aqui, sem ruido, já aparece um falso positivo aqui, mas, vemos aqui como, um dano de 10%, ele estima só um 5%, aqui também diminui, mas esse dano que foi maior, ele estima bastante bem. e, nesse dado, o dano aqui, é bastante preso, bastante exacto, bastante preciso, e nesse aqui, ele diminui bastante, principalmente, quando utilizamos os dados parciais. ok? Essa diferença, quando utilizamos dados, que não estão completos, que são dados só em alguns pontos, acontece isto, de que, o dano é estimado menor, do que, eh, o dado, o valor, eh, real. E, quando aumentamos, o nível de ruido, vemos que, esta situação, aqui fica crítica, quando, nesse caso, ele, praticamente, fala que não tem dano, o que, faz que seja um falso negativo, que é a primeira aparição aqui, de algo que não é desejado. esse dano, poderia ser, poderia ser, deixado, e, simplesmente, trazer, consequências prioris, em outros momentos. E isso aumenta, quando aumentamos, aumentamos o ruido, principalmente, para esses que são, eh, dados, eh, escolhidos em diferentes nós. Aqui, praticamente, ele dá que não tem dano. E aparece nesse falso positivo, mas, o que interessa, aqui, é que, esse dano também, quando tem, eh, pocos dados, ele, estima como, um valor menor, que, o real. Agora, as, segunda parte da, da, dos experimentos, foram aplicados, sobre, um astral, um software de engenharia, de, assistida por computadora, na qual, eu, coloco, modelo, em um, arquivo, a estrutura, eu passo a escena stram, ele faz o análise, de, de, de viração, e ele dá uma resposta, a resposta, que eu desejo. que, em esse caso, eu tiro a partir de um, um, punch file. um, 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 mais o procedimento do mesmo. Nesse caso, temos aqui temos um sistema com dois graus de liberdade que foi simulado, foi escrito no comando de Nastran da seguinte forma, e esse valor de aqui que define um módulo de elasticidade é quem vai ser modificado. Vemos que os resultados são perfectos. Agora, nesse caso aqui, utilizamos o MPCA e o RBS MPCA. Nesse caso, não o MPCA e o RBS MPCA. Por si só sim, eles conseguiram resolver o problema, não precisou ir para a segunda etapa de intensificação. E vemos que nessa curva da evolução de cada um desses algoritmos azul, o MPCA e o enfermer o RBS MPCA, vemos que o RBS MPCA obteve o melhor valor em três vezes menos a quantidade de avaliações do que o MPCA, o que implica que ele melhora o resultado muito mais rápido. Também foi aplicado sobre um modelo de 10 graus de liberdade com vários danos, com vários danos também simulados. e essa terceira coluna do arquivo do MPCA, do MPCA, que foi modificado. Vemos que para essa configuração também temos resultados bastante bons na estimativa. também foi aplicado sobre uma treliza de duas bayas com 10 elementos esse elemento danificado esses quatro elementos danificados e esses são os valores que definem o módulo de elasticidade que iremos modificar. os danos vemos que nesse caso os valores não são muito bons mas os danos foram bem estimados. E nesse caso aqui acontece que o séptimo e o octavo elementos que são esses que se encontram aqui cruzados eles deram um valor de danos muito similar entre eles mas os danos se encontram localizados naquela bayas. e por último aplicamos também sobre uma barra sobre uma viga modelada também em Nastran onde temos danos localizados nesses elementos segundo quarto e nono e vemos como a estimativa também ficou um pouco baixo aqui principalmente no elemento danificado mais longe do extremo fixado e mais geralmente todos os danos foram localizados e estimados de uma forma bastante satisfactoria pelo menos para identificar em que lugar se encontra e ter uma ideia de quão danificados estão esses elementos. Por último para fazer um resumo do trabalho que foi feito modificamos o algoritmo MPCA de maneira que utilizamos oposição para melhorar a exploração e a exploração principalmente. Foi utilizada uma nova função de exploração a qual utilizava só uma pequena perturbação única dimensão e foi utilizada uma nova forma de calcular a probabilidade de espalhamento. A partir desse MPCA se criou o algoritmo híbrido MPCA e a partir do que gradiente se criou o híbrido KJ HJ e foi implementada uma nova novo mecanismo derivado da oposição que seria o RBS sampling que também foi testado e deu resultados bons e estes algoritmos híbridos foram aplicados na solução do problema inverso de identificação de danos sobre modelos implementados em Fortran que foram implementados também no grupo de pesquisa e NuNastran que é aquele software que se utiliza para analizar estruturas e que é utilizado aqui no INPE e também se utiliza no na Embraer como recomendações de trabalho futuro temos utilizar diferentes configurações configurações híbridas que existem muitas a ser testadas e configurações diferentes para cada um destes algoritmos que já foi utilizado aqui mas que o tempo é finito e não deu para fazer tudo o que poderia ser feito estender o escopo para utilizar outro tipo de software de análise de vibração tipo OneSease existem vários tipos que são utilizados em outros tipos de indústrias testar a metodologia em estruturas com um alto número de graus de liberdade muito mais do que foram testados e realizar experimentos controlados em estruturas já que sejam reais esse passo estamos iniciando neste momento muito obrigado muito bom dentro do horário estabeleci menos a menos quatro minutos agora antes de começar o questionamento eu quero agradecer a presença dos membros da banca doutor Roberto Pico Soto do ANCC doutor Domingos Alves Fernando Ramos do INPE Stephanie também do INPE e também quero agradecer aos próprios orientadores Leonardo e E a hora do flagrante o seu óculos está difícil agradeço a todos e antes vou começar então pelo mais afastado doutor Roberto Pico Soto pode começar Obrigado Dati Obrigado a todos agradecer ao Alô do meu obrigado pelo convite da cidade da banca é sempre para mim uma alegria do Pico Pico porque eu tenho boas lembranças parabéns do Pico Pico do Pico bom trabalho bastante estudados e tem algumas publicações também que dão um bom mastro do trabalho eu gostei da plantação e gostei do texto que está bem escrito você está sempre do texto que você amorou eu vou fazer algumas notações aqui vou tentar ser mais breve sim tem alguns comentários que eu gostei de explanar tem algumas coisas que não são só acho que foi de palestra de editação mas de estilo de escrito vou anotar aqui no próprio documento e depois te passo o pdf com as observações que são opcionais para você notificar ou não o pdf coisas aqui antes ok espere um peso só uma coisa que eu tenho dúvida na sessão 1.4 que fala de esenso o pdf tá até o parado que fala de refatório até que no tecno de tecno de teses are refatório refatório você fala refatório refatório mas é manual mas é manual naquela refatório automática não refatório manual o o o se o o o o o o A situação, talvez, cai do ano. Vamos analisar, porque vai ter chamado de uma função aqui da solução máxima, né? Máxima global e dois mínimos locais, né? Talvez só colocar, separar aqui, tem dois S-linas, né? Vai, talvez, colocar S-linas, 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 só um detalhinho, né? Um pouco, 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 um pouco. Ah! Na página 21, tá vendo? Na quase, no final da página, você mostra a formulação do mono objetivo, né? A população 2.5, tá? E não sei se é também um muito objetivo, talvez também é algo que seria opcional, mas eu esperava que encontrei uma função muito objetivo. Muito objetivo. A muito objetivo, eu só coloquei aquela que é de restrições, aí quis um pouco mais... Ah, tá. Tá, oi, tem outra participação, isso. Tô, eu notei várias coisas, eu tô pulando aqui as caixas, eu acho que não tem importância pra agora, tá? Depois do texto você vai ver aqui o que eu sujei. Ah, acho que aqui o cara também vai destacar, a gente tá na página... 28, equação 3.6. Tem termo ali, que aparece o B, eu não achei na equação 3.1. Ok, é sério. É, acho que é um... É sério, é sério. É, é sério. É, é sério. É, é sério. O que eu vou fazer aqui as minhas... Na página 31, no primeiro parágrafo, aí é um comentário mesmo, não há uma dúvida. É dito ali que, na segunda frase, no caso, o que é isso? 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 Olha o que é isso, tudo bem. Ninho, né? Só uma dica para utilizar. Na página 42, a equação 3.76, que é o 1 igual a n vezes 1. Eu só mudaria a anotação do lado direito, só para identificar que é um vetor. Está parecendo que... Só para dar uma clareza. Está parecendo que é um vetor. Tem um algoritmo, né? Um algoritmo de 5.1 do MPCA. Então, eu confesso que eu ainda não conhecia o algoritmo, né? E... Aí, então, pelo que eu entendi, do algoritmo, primeiro você gera duas soluções, né? E depois que eu gera todas as soluções... O conjunto inicial. Cria um conjunto particularmente, sim. A partir dele, cada uma de elas. Eu estou acostumado assim com um conjunto de coro, né? Como eu trabalhei. Você gera a solução enquanto vai... A forma... A forma que está implementada... É... Se trabalha... Cria inicialmente o conjunto... Esse conjunto inicial... E a... Que seria o... O movimento dessa trajetória no espaço. Se faz partícula por partícula. Cada partícula evolui, termina. A outra partícula evolui. Isso é dentro de um processador. Tá. Mas isso acontece em paralelo em diferentes processadores. Então, tem... A mistura de sequenciado e paralelo. É... Ali também no algoritmo, na linha 15 do algoritmo... Tá. É... 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 Não é só uma. Não é só uma. É só de... Não... Não é só uma apresentação. Não é só uma apresentação. É só um tempo aí, eu fico... Não é só. Tá, certo. Tá. Também na página 163. É? Um. Um. Hú. Faz... Desenhar paralelo... Presta no arquivo SA... Use Opinia PR, né? Então foi usado... Em TI, né? Pra... É... É... Um. Desenharon também... alguma solução com memória compartilhada ou com MP? Sim. No início, esse mesmo loop que entra dentro de cada um dos processadores, se pensou em fazer com OpenMP. Mas, do jeito que está programado, do jeito que estamos aplicando, que é só no computador, esses processadores estão sendo utilizados já no OpenMP. Não é separado mesmo com memória distribuída. Então, em cada um dos processadores encontram diferentes partículas, mas entre elas são secuenciais. Mas daria um pouco de OpenMP dentro desse próprio processador. Mas não foi implementado. De fato, no código está assim comentado. O OpenMP vai aqui. Ah, não. Está perdendo. Está perdendo. Pode fazer. Acho que no Lai16, pode pensar no Lai16, por favor. É, tchau. É, tchau. É. A gente tem etapa que você faz o loop. Comunica, né, pra todos os processadores, o Gustavo ou o Gustavo, né? Se você utilizasse OpenMP seria trivial fazer assim. A gente tem um desempenho nessa etapa aqui, né? Sim. Sugestão para o pai? Sim. E... ... 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 tem ali, você define o intervalo de 1, sd vezes run, como dr sub, l ssd vezes run, rinf, onde r sub e rinf são definidos tipicamente. Você define uma tabela? Sim, estão definindo uma tabela. 06 e 1.1, se não lembro. Só o resultado que é o melhor resultado tem lá no papel. Eu estive testando diferentes configurações e até agora esse foi o melhor. Agora a gente tem 5.6 na parte da meia-milha. Ah, esse é o curso de Exploration, né? Exploration. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu acho que esse é o último. Ele está descrito aqui? Não acontece? Não, seria... É o mesmo... Ah, é o mesmo. Ah, tá. Ah, mas é o mesmo, então. É essa fase do Scheduling, né? No Scheduling, essa fase do Station também. Sim. Que acontece? A partir daí, essa fase do sete para a probabilidade. Que tem uma probabilidade. E esse que foi achado de dependência por uma função exponencial truncada ou um bloco chip. Dependendo dessa probabilidade, pode ser uma solução aleatória. ou ainda tem uma pequena probabilidade de explorar essa pior solução que tem. Eu acho que em cada tabela eu coloquei em cima. Eu não fiz uma comparação formal no texto, para não chegar um pouco... Eu só daria para fazer um artigo e comparar com esse título dela. Fale a mim que eu não ouvi não. Próximo. É... Aqui, esse aqui é na página 67. Não, é só uma questão que eu acho que não é tão importante. Porque, logo na introdução, você... Na introdução, você mostra um diagrama para classificação dos métodos de organização. É... Aí, o... Proposition-based organização seria o tipo, imagino, computadorial exato, né? Seria isso, né? Só... Como é que vem esse... O... 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 Isso. Position-based organização. 5.3. Aí tem a... A classificação dos métodos, né? Só para eu entender de mais ou menos, tudo aqui... Como é que você poderia ser classificado, né? Você acha que ela faz uma... Já acha que ela faz assim. A intenção, eu acho. É língua exato, ele... É isso ou basta? Não sei se isso é... Você acha que ela faz a 11 e 12 que é mais. É isso. É aquela classificação... É isso. É isso. Eu queria perguntar a página. Tá aqui no ar. Tá aqui no ar. Tá, então ela seria... Combinatorial. Aproximado? Aproximado. Acho que essa seria maior. Normalmente não tem relacionamento maior. Combinatorial. É... Combinatorial. É... Aqui no algoritmo Na página 7.3 5.10 Na frase que disse ali DBS No parágrafo No parágrafo Fazendo DBS A mão bem A minha vez A minha interpretação do algoritmo Não permite ver Esse O que diz que é gerado Você gera a solução Depois gera a oposta Esse teste eu não vi aqui Está dentro da função Oposição No ponto 8 Página 71 Quando termina De aplicar o mecanismo De grandeza do tempo Ele faz uma verificação Contra a partícula Então eu vou descobrir Então eu vou descobrir O que é o soco colar O soco colaria A poltódica É liado o pôr A partícula O que eu senti falta nele, na parte da formulação da fusão mediative, seria o termo de regulamentação das funções. Na parte, eu acho que vai ter um resultado, um exemplo, e eu acho que poderia ser acrescentado por um trabalho, uma regulamentação baseada em imunotropia. Então, a gente tem que identificar essas continuidades. Na estrutura, você pode testar para ver se os dados for melhorar, eu acho que seria uma ideia. O jeito que está programado, está simulado os danos, um do outro não tem relação, então, pode assistir um dano aqui muito alto, aqui um dano cedo, aí ele solta, mas ok. Poderia ser simulado, diferente tipo de danos, aí só feitaria, não sei, vamos, 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 vamos. Eu acho que tem um último, eu acho um último, o grazo que você mostra, acho que está bem claro. Ok. Aqui é uma dúvida mesmo, só que uma frase na página 83, eu não consigo entender o... O espaço que você busca, os valores entre os quais os algoritmos vão trabalhar, vai ser entre 50% de dano e 105% de dano. O intervalo de busca vai ser entre 50, todo o valor, toda a solução vai ser criada. Mas os danos, então, de 10%? Ok, ok. Está ao contrário, então. Seria isso menos seis mil por cento. Seria entre menos cinco e cincuenta. Esse entre cinco seria menos cinco e cincuenta. Ok. Está ao contrário. Esse aqui é o valor integral do dominoma. Então, é... É... Página... 34. Então, não, é só que a questão do... Está sendo usado o EPI, né? Mas eu estou aqui mostrando que se fosse utilizado, talvez, a máquina de memória distribuída mesmo, né? E se fosse usado na descrição da máquina utilizada, é uma PC, né? Então... 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 Carlos falou para o teu comentário que valia a pena poder investir para trabalhar no computacional, assim. Então... Eu... Foi uma falha... Eu, de fato, coloquei todos os códigos lá, mas, ao final, como era mais fácil rodar no desktop, acabei rodando todos os experimentos no desktop. Bom... Realmente... Utilizamos uma máquina de memória compartilhada... Que, normalmente, tem muito mais... Processadores para... Poderia ser possível o resultado muito mais rápido, mais... Mais... Mais eficiente, assim. Sim. Ok. Ali na página... Oitenta e seis... Se dá os tempos, né? De... Das rodadas. Muito parado. Tá. Esses tempos são tempos com... Serial, ou... Com... Com o paralelismo, como está configurado. Tá. Com todos os movimentos, né? É. Sempre assim, né? Dependendo do problema que você está atacando, né? É... Porque eu não... Eu acabo achando muito a parte de você... Colar os tempos... E a situação é aqui. É isso que... Eu senti falta de, talvez, um... No instante... Com os resultados, né? Um pouco mais... Eu tenho, por exemplo... A me tabela... Estentos obtidos... Eu fiquei com o curso para serico olhar também a... A... Que ser esse paralelo do código, né? Rodando com um, dois... Até oito núcleos... Realmente são instâncias bem pequenas, mas os outros problemas sejam instâncias maiores e os instâncias que fossem mais significativas, isso aí é o indicativo de se usar uma versão paralela, se seja mais evidente. Aqui, é impossível que eu estou pensando a mesma coisa, a diferença de ter um paralelo em um artigo que está sendo realizado, aí eu faço, mas não só utilizando esse problema, eu utilizo sobre o benchmark, faço uma análise. E esses tempos aqui são os tempos médios das 25 dadas? Esse é o tempo médio. Das 25 rodadas, você rodou 25 vezes, né? O que você acha que foi o número de 25? O que é o número de 86? Ali, ele também, no parágrafo anterior, é o que você diz, né? No gráfico, os dados são uma média de 25, não é que 5%, né? 25... O que eu acho que é o número de 86? O número de 86, logo eu acho que o gráfico dos dados, tá? Tá? Vai lá? O que é o número de 86? O número de 86, eu vou deixar mais, né? Tá? O que meu viés é a descomputação mesmo, se eu falar mesmo, então essas coisas também ficam salientam mais, né? É, eu faltei que não tenha essa observação, porque eu senti falta mesmo os tempos de processamento que eu vou estudar, mas se eu pudesse, eu acho uma informação importante. E aí, na página 94, figura 3.9, tá? É, bom, ficou claro, eu estava só sem ruído, né? Só sem ruído. Ah, aqui eu acho que eu me perdi uma tabela que até você não mostrou o que você tem mostrado, a tabela 6.8 da página 97, eu... Dá, mas na página eu vou agradecer que você dá a interpretação, tá? Na tabela. Último parágrafo. Eu acho que está invertido ali a interpretação de 5% por 10%. Porque... Com 5%, se eu ter danos maiores de 5%, com 1.5%, você ter danos maiores de 5% os pontos. É, a interpretação de 5%, com 1.5%, você ter danos maiores de 5%, você ter danos maiores de 5%, você ter danos maiores de 5%, você ter danos maiores de 5% os pontos. E aí vem o caso que eu... É, eu vou lembrar, né, a interpretação, a verbalização. É, na página 103, né? Você ter danos somente em 1 ponto, né? Acho que é o seu primeiro caso, você poderia testar a verbalização de mínimo e intropia. Acho que aí vai... Eu acho que tudo aqui que está seguindo, né, até sempre na corrida, sobretudo nos casos, os casos vão vir, ó. Há uma impressão que vai... Esses falsos coletivos que estão aparecendo, eu acho que vão tender a desaparecer. Vou ouvir, né, também. Bom, eu acho que está terminando. É... Tá. Erro... Bom, eu só teria mais uma observação... Eu acho que é uma família que não é bem a minha área, mas, assim... Tem alguns grupos do Brasil que trabalham com análise de sensibilidade topológica. Eu acho que a gente vai identificar no... Tem uns trabalhos na... Temos grandes... Nós temos estruturas. Então, é interessante. Então, tá muito direto, mas... É uma técnica que poderia ser pensada, que poderia ser utilizada para... A identificação, tá? Digamos. Tem um outro técnico muito empregado, tem um... Tem um pessoal do Daniel Botting, que... Especialista nessa área, que eles conhecem bem. mas não é a BMA, então vamos pesquisar na lista também de minha parte era isso parabéns, você estava muito bom, tem uma coisa e outra que você vai ser convidado mas de minha parte eu ouvi você bastante você está de parabéns obrigado agora eu convido o doutor Domingos para comentar bom, bom dia a todos sou eu eu vou começar agradecendo agora o Leonardo pela oportunidade pelo convite de participar da banca examinadora da preso do reino é um tema que me interessa muito no passado eu já tive alguma experiência com problemas similares utilizando naturalmente técnicas um pouco diferentes das que o reino utilizou e eu sou meu background é a dinâmica estrutural então eu espero poder contribuir com a parte mais específica da análise dinâmica que vem sendo feita complementando aí a competência dos colegas para análise dos outros aspectos mas de natureza computacional e de otimização propriamente dita então eu começo dizendo a primeira parte da minha avaliação ele é sempre mais no contexto mais geral e eu acho que esse é um tema relevante do ponto de vista tecnológico continua sendo a sua visão biográfica mostra que é um tema que vem sendo estudado há muito tempo diferentes abordagens diferentes estratégias mas a emergência de técnicas mais modernas de numéricas para resolução do problema baseado nessa formulação que você está utilizando né formulação baseada em otimização continua sempre abrindo novas oportunidades para melhoria dos resultados que a gente vem obtendo então eu acho que um dos méritos aí do seu estudo é trazer para esse ramo do conhecimento dessa linha de pesquisa algumas inovações do ponto de vista dos métodos de otimização e eu soube apreciar essa 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 contribuição e nos meus estudos anteriores aí há muitos anos atrás eu vim utilizando técnicas mais tradicionais como simples algoritmos genéticos né e naquela época eu já a gente já percebia a necessidade de utilizar procedimentos híbridos para minimizar o custo condicional aumentar a chance né de obter o mínimo global evitando os mínimos locais e assim por diante então o seu trabalho vem em uma linha que eu acho que é que é uma contribuição interessante que justifica o seu seu trabalho doutorado outro ponto que eu acho que eu assim apreciei bastante foi que você fez uma revisão muito boa da literatura no que diz respeito aos métodos de monitoramento de integridade estrutural e inspeção não destrutiva essas tabelas que você utilizou uma forma interessante de sintetizar as contribuições né que você que você pesquisou e os outros pontos mais gerais eu vou comentando na medida em que a gente for avançando aí né na ordem que você estruturou o seu trabalho mas antes disso quero dizer também que o seu texto é claro você diz bem o seu inglês é bom eu tenho algumas que eu costumo fazer quando eu encontro algumas sugestão de melhoria do texto por isso que eu te pedi a versão impressa porque eu marco aqui e já deixo com você e a gente não precisa perder nosso tempo com detalhes pequenos mas de maneira geral algumas algumas sugestões são explicitadas e outras quando eu coloco uma sublima frase com uma interrogação significa que o sentido não está claro para mim aí eu peço para você refrasear ou reavaliar a afirmação que você está fazendo naquela instância bom então passando para aspectos mais mais específicos da sua tese que é claro para mim é que o seu trabalho ele está na interface entre dois grandes áreas a primeira é a ciência da computação métodos heurísticos de otimização e a segunda é a dinâmica estrutural e claro isso é uma característica intrínseca do seu trabalho mas ela acredito que parte dos meus comentários vão ser feitos na linha de colocar essas duas áreas o mesmo nível de qualidade e de completude dentro do seu trabalho eu não tenho condição de avaliar em grande profundidade a parte referente a procedimentos de otimização e ciência da computação mas na parte específica de dinâmica estrutural eu vou tentar fazer algumas sugestões como eu te disse para garantir que o seu trabalho tenha também esteja correto do ponto de vista dessa outra área certo primeiro ponto vou seguir aqui a ordem das orelhinhas que eu fiz aqui uma questão mais conceitual na página 22 Reiner quando você na figura 2.2 você coloca aí esse esquema dos problemas diretos e do problema inverso o comentário que eu faço é que na verdade existem dois tipos de problemas inversos em dinâmica estrutural um é o que você resolveu tratou onde o que você quer é ajustar o seu modelo identificar parâmetros que estão dentro do modelo no seu caso são os indicadores de dano nesse caso o seu problema inverso seria limitado apenas ao bloco do meio ou seja a volta é apenas o bloco do meio os seus parâmetros na verdade estariam no modelo o que eu estou questionando é que você ocupou parâmetros na entrada e não eles estão no modelo então tem que colocar transportar para a caixinha do meio e o outro problema também dinâmica estrutural importante relevante é esse desse jeito que está colocado aqui com a seta vermelha lá no primeiro que é o problema de identificação da entrada do sistema quando você não pode medi-la diretamente em muitos casos é o que acontece você mede a resposta mas você não tem como medir a entrada imagina por exemplo uma estrutura que está sendo excitada pelo vento não tem jeito de você medir as forças aerodinâmicas resultante da distribuição de pressão aplicada pelo vento isso então você tem que identificar a força outro problema bastante clássico é o caso na área espacial quando você tem docking entre duas espaçonaves você precisa saber como a força que uma aplica na outra não tem jeito de você colocar a célula de carga porque você não sabe onde é que vai ser o contato e assim por diante então apenas para dizer aí que no meu entendimento eu acho que essa seta vermelha só deveria vir até no meio porque é o problema que você está estudando e os parâmetros deviam estar aí certo ainda na página 23 tem outra questão conceitual aí que você coloca as condições de Radamar os problemas bem impostos e você mais lá na frente na página 23 fala que os métodos que você colocou transformam um problema mal posto em um problema bem posto aí é que eu tenho um questionamento eu acho que é muito ambicioso isso que você colocou nesse tipo de situações tem dois conceitos relacionados entre si uma coisa é o mal posto outra coisa é o mal condicionamento geralmente os problemas mal postos são problemas mal condicionados significa que a solução do problema é extremamente sensível a condições iniciais a erros de arredondamento etc etc certo por outro lado nem todo o problema bem posto é bem condicionado tem uma relação entre essas duas então eu acho que os métodos de regularização eles não eles não tornam o problema bem posto eles não se você pegar essas três condições aí se o problema se uma solução não existe quando o problema não é colocado uma regularização que ela vai passar a existir da mesma maneira se a solução não é única não é colocado regularização que ela vai passar a ser única então eu acho que do jeito que você colocou aqui sugiro colocar uma coisa um pouco menos categórica esse método de regularização na verdade você trata o problema numérico de resolução associado ao seu problema certo pega por exemplo um sistema de três equações por exemplo que você usa para determinar quatro incógnitas a solução não é única né se regularizar esse sistema não vai te dar uma equação a mais que vai te permitir uma solução única então dá uma sugestão tá dá uma uma suavizada nessa nessa informação aqui porque eu acho que ela não tá ela tá aproveitendo mais do que do jeito que você colocou que mais que de fato acontece o que que é bem posto no sentido de tipo que o tipo tem problema bem posto problema oposto e aí ele define uma outra coisa que é o problema bem posto no sentido que ele faz então o negócio da regularização eu também tem lá o problema é bem posto existe uma subconjunta que é um conjunto de soluções que é esse conjunto que é a vida de imposto e aí ele fica melhor talvez é assim daí bom qualquer problema escuta no tipo 9 pega lá o que que o tipo 9 provocou problema ou imposto no sentido do tipo 9 pois aí você estaria complementando o que colocou aqui no sentido do Radamar não é isso? é o Radamar é que botou bem posto no sentido do tipo 9 ali o tipo 9 ele dá um ele dá uma ele dá uma outra complementaria complementa um pouco o que que ele chama de problema bem posto então seria problema bem posto no sentido do tipo 9 isso aí descreve o que que é isso é bom é do capítulo 3 aqui eu tenho uma uma série de de locações aqui a fazer é eu deixei aqui o resultado pra você tá é a primeira sim a notação ela não do jeito que você fez ela não favorece muito ela não ela não é usual e depois ela não favorece muito entendimentos porque se você pegar a equação 3.1 você ela serve tanto para um sistema de um grau de liberdade quanto para um sistema de vários graus de liberdade quanto para um sistema discretizado por elementos finitos e assim por diante e é interessante nesses casos distinguir e é tradicional em dinâmica de estruturas usar uma notação que permita distinguir vetor de matriz de escalar entendeu então existem duas opções aí principais usar pochete chaves etc de forma tradicional ou então usar mais elegante aquele símbolo em negrito né para indicar o que é matriz e o que é vetor geralmente matriz então aí o esclavetor é vetor minúsculo mas todo mundo em negrito então porque mais para frente quando você faz a projeção a decomposição modal aí aquelas equações desacopladas passam a ser escalares quer dizer todo mundo que aparece lá então importante para quem lê saber distinguir essas essas duas essas duas situações né é na 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 sessão 3.1.2 quando se fala da resposta modal transiente chegando na equação 3.15 eu queria que você me dissesse assim se foi uma tem várias etapas aí dentro que foram omitidas vamos dizer assim né talvez seja tenha sido o interesse mais de manter o movimento mais conciso né mas veja quando você escreve u é igual a fi vezes o xi é importante dizer o seguinte para você escrever dessa maneira antes você tem que ter feito a análise modal da estrutura ou seja você precisa determinar os altos valores e altos vetores esse fi é a matriz modal matriz formada por um conjunto de altos vetores da estrutura etc e depois você chegando na 3.14 capaz de chegar da 3.14 para 3.15 tem outras propriedades que são importantes que são necessárias para chegar nessa condição que são as propriedades de ortogonalidade dessas dessas autos funções dessas autos vetores você só pode desacoplar essas equações como está mostrado aqui quando essas equações essas relações de ortogonalidade são válidas e elas são mas tem uma hipótese ainda mais estrita com relação à matriz de amortecimento não é em todo caso que a matriz de amortecimento é diagonalizada pela transformação modal o caso que você estudou na sua tese que pelo que eu vi você sempre usou a condição de proporcionalidade a matriz de amortecimento é uma combinação linear da de máxima de rigidez isso aí é válido mas tem uma relação mais geral que é quando as matrizes m menos 1 c e k comutam nessa multiplicação m menos 1 c k igual a k e menos 1 c isso então é isso aí eu posso te fornecer alguma literatura sobre isso aí mas eu deixo assim a critério mais de você avaliar com os orientadores sobre a pertinência talvez de ampliar eu sei que não é o foco principal mas veja do ponto de vista da dinâmica estrutural isso é isso é importante entendeu já que você se dispôs a nesse capítulo fazer uma revisão dos apanhados principais do método de integração e tudo mais da dinâmica estrutural né então mesmo na questão do da terminologia por exemplo na tabela 3.1 você coloca normal damping e o que que significa normal damping na tabela 3.1 eu não sei dizer agora eu eu tirei isso da bibliografia você estava tudo na strana sim então ali vai ser essa comparação quando é bom utilizar o análise direto e o análise normal entendi entendi assim só fiquei em dúvida sobre a terminologia e a nomenclatura normal damping entendeu eu não sou familiarizado com esse com esse termo aí na página 32 e com a passagem de 32 para 33 aí se coloca os graus de liberdade U esse vetor de 6 posições aí também tem um probleminha assim pode ter isso aí não é geral depende do elemento que você está estudando entendeu esse elemento que tem você colocou aí três deslocamentos e três rotações depende se você usar um elemento sólido né ele pode ter em cada nó apenas três deslocamentos ele não tem três rotações o elemento de viga o elemento de placa então o carregamento dos graus de liberdade depende especificamente do elemento que você está utilizando então a minha sugestão é de não explicitar desse jeito não você não precisa colocar dessa forma cada elemento tem os seus graus de liberdade entendeu senão isso exatamente exatamente com relação com relação as equações 340 e 341 os seus programas o desenvolvimento que você fez em Fortran você programou elementos finidos certo né então na 340 e 341 você está indicando aí que a matriz global é uma soma das matrizes elementares a mesma coisa com o vetor de forças etc mas não é uma soma simples concorda porque as matrizes elementares elas tem uma dimensão por exemplo se fosse o elemento de mola tem dois era dois por dois e na hora que você conecta as molas o número de graus de liberdade total é o número de nós você tem dez nós certo com nove molas você vai ter uma matriz global 10 por 10 então não pode ser uma soma simples não é uma soma simples não é uma contradição isso então o que está faltando colocar aqui é que essa soma na verdade ela é chamada de processo simbolicamente a gente denota esse signo mas na verdade ela é o processo de montagem das matrizes globais a partir das matrizes elementares que pode ser formulada com uma aplicação de uma matriz uma transformação linear também uma matriz booleana que se aplica na matriz ou seja você pega cada matriz elementar para cada elemento você constrói uma matriz booleana de zeros e uns onde os uns indicam quais graus de liberdade daquele elemento qual que é a posição dos graus de liberdade daquele elemento no modelo global então tem quando você pré-multiplica essa matriz elementar pela matriz booleana transposta pós-multiplica o que ela faz expande a matriz elementar para o tamanho da matriz global e já encaixa na posição certinha na matriz levando em conta a conectividade de como os elementos estão conectados mecanicamente entre si certo? então precisa acredito colocar algum comentário sobre esse procedimento montagem levando em conta a conectividade ainda com relação aos elementos finitos eu vou me ater um pouco mais disso aqui porque é a parte que eu acho que eu posso contribuir mais você formulou para a matriz de rigidez com base nas relações de equilíbrio e tal mas aí e a matriz de massa como é que ela surgiu? eu só coloquei a matriz pois é isso aí ficou um pouco assim desconectado do resto sabe Heller é aí você pode perguntar para mim então como é que eu faria para fazer aparecer essa matriz aí eu acho que a forma mais tem gente que complica um pouco a vida deduzindo as equações da dinâmica de elementos finitos partindo lá do princípio do trabalho virtual associado ao princípio da Lember etc eu acho que não precisa eu acho que a forma mais elegante e cômoda é formular em termos das equações de Lagrange porque nas equações de Lagrange aparece energia potencial e aparece energia cinética quando você usa as equações de Lagrange automaticamente vai aparecer a matriz de Lagrange quando você formular a energia cinética vai aparecer no final a matriz de massa também similarmente o que acontece matriz de rigidez a energia potencial é meio de U transposto vezes K vezes U a energia cinética é meio de um ponto transposto vezes M vezes o ponto onde o ponto é a velocidade então naturalmente aparece na formulação então pense aí num jeito se você eu tenho material os livros também tem mas assim o jeito posso te mostrar como é que é feito talvez para não ficar só porque você fez toda a formulação em equilíbrio e aí como é que aparece uma matriz de inércia que não tem nada a ver né então se formulou em estática e obteve um resultado em dinâmica aí você obteve as matrizes de rigidez as massas de rigidez elementares a montagem da matriz de massa global é feito da mesma maneira que você fez para a matriz de rigidez global aquela matriz aquela transformação então as equações aí 359 e 360 na parte da 39 também tem um problema aí porque veja bem primeiro que a notação está confusa porque tem K do lado esquerdo e K do lado direito então só se esse T fosse a matriz de identidade para ser verdadeira essa equação né então o que você está dizendo é que você está rotacionando você está girando você está introduzindo a transformação mas veja que esse produto aí sendo que a matriz estrela é 4x4 esse produto não pode ser feito porque a matriz K é 2x2 né oi a K 2x2 a que foi definida é 2x2 ela está ali na equação 355 por exemplo né e a matriz T está definida embaixo com a matriz 4x4 você não pode fazer esse produto essa matriz na verdade T aí de transformação ela é 2x4 você usa só as duas primeiras linhas dela entendeu então é dá uma corrigida nessa nessa parte aí é outra coisa na equação 3.87 esse momento de inércia diária até não é bom usar um momento de inércia diária não o pessoal gosta de escrever mas se é um momento momento de inércia é de massa certo por definição eu preferi usar segundo momento diária mas enfim isso aqui essa expressão só é válida para a seção retangular então base vezes altura quadrada é o pouco sobre 12 então a sugestão é não coloca não desse jeito porque esse i por enquanto para você acontece qualquer coisa se você usar uma seção circular ou aquela seção daquela viga que você está ensaiando lá no laboratório muda não é essa expressão e veja aí também aqui tem uma matriz de massa que caiu e apareceu então a vantagem de usar a abordagem das equações de Lagrange é que ela é unificada você vai fazer a mesma coisa para um e para o outro eu digo para elemento de barra e para elemento de viga e você vai chegar no mesmo usar a mesma formulação entendeu o capítulo 4 eu eu fiquei claro deixo aí a critério de vocês avaliarem a pertinência de mantê-lo sabe porque ou sugestão transferir para um apêndice porque ele traz informação muito técnica sobre o Anastran coisa que assim só quem vai usar o Anastran mesmo então os cartões ali as coisas de identificação não e tal e o texto as vezes tem assim em algumas instâncias tem uma aparência de um texto que o Anastran está vendendo o peixe dele por exemplo falei em award winning em algum lugar aqui acho que foi o Anastran escrevi isso aqui no software no penúltimo parágrafo da página 45 na terceira linha entendeu então está dizendo o Anastran is used by engineers to perform então na terceira linha está aí with automated structural optimization and award winning embedding fatigue analysis technologies achou aí acho que isso daí o Anastran vai gostar mas eu acho que eu acho que eles não precisam da ajuda nossa é para vender mais não então assim é claro eu não faço nenhuma objeção maior assim a permanência não deixa aí a ideia para vocês mas a minha percepção é que ele está um pouco descontextualizado esse mesmo porque você usou o Anastran como uma ferramenta está certo então acho que a melhor solução intermediária que eu sugeriria será colocar no apêndice entendeu e não como um capítulo da sua da sua tese bom é presidente se eu quiser me dar falar também levantar a amostra tem cinco minutos fica à vontade pode ficar à vontade fica à vontade realmente o trabalho é interessante eu tenho isso ajuda aí eu controle bastante tá bom obrigado pode ficar à vontade se eu estiver falando muito o senhor pode me me silenciar bom vamos partir o capítulo 6 uma coisa que eu senti falta de novo eu sou o cara de dinâmica de estruturas sou dessa área são as respostas dinâmicas que você obteve quando a gente olha a resposta dinâmica de uma estrutura o resultado da simulação o senhor obteve é uma resposta temporária tem um monte de coisa que o dinamicista percebe ali que tem ligação direta com o problema que você está estudando por exemplo o sistema se você colocou um amortecimento escolheu um amortecimento a gente vê uma resposta no tempo a taxa de decaimento das respostas te dão uma ideia de como amortecida a estrutura ela é mais ou menos aquele número que a gente colocava no alfa e mais beta k ele não significa nada é claro que quando eu aumento aquele número eu aumento o amortecimento mas ele não me diz se a estrutura é subamortecida se ela é criticamente amortecida se ela é superamortecida isso tem uma poderia até ser por exemplo se o amortecimento estivesse tão alto que dentro daquela janela temporal que você utilizou para simular a resposta já teria sido atenuada nos primeiros alguns segundos e depois não tivesse nada esse tipo de coisa é o comportamento modal da estrutura como é que os modos de vibração participam na resposta etc então em nenhum dos exemplos tem aí a cara das respostas eu acho que você precisaria esse ponto aí eu acho que é um ponto que eu insistiria com você de colocar para dar valor na sua tese dos trabalhos que você vai fazer porque é que eu te disse você está na interface entre ciência da computação otimização e dinâmica estrutural os caras da área de dinâmica estrutural que forem avaliar os seus artigos certamente preciso saber como é que você resposta quero ver então a sugestão assim que eu te dou é essa daqui porque outras coisas que estão relacionadas com esse comentário que eu estou fazendo você fala que as forças são constantes o que isso quer dizer é uma força constante no tempo a estrutura está parada aí você aplica uma força constante no tempo e ela oscila então é isso nesse caso aí estaria assim ela está parada com condições cero com condições iniciais igual a cero e aplica essa força constante em determinados então o que vai acontecer nesse caso se você aplicar essas forças constantes a estrutura vai oscilar como se ela fosse livre sem força apenas deslocada da condição da posição inicial dela essas forças são constantes então ela vai oscilar então é uma resposta pseudo forçada certo ela simplesmente você vai alterar a posição em torno da qual as massas vão estar vibrando uma vez que a força é constante então é apenas assim um comentário a mais que eu faço para confirmar esse interesse de de fato apresentar as respostas temporais que todos esses questionamentos aí tem tem parcialmente respostas quando a gente não é livre é uma coisa que me chamou atenção é o seguinte o seu indicador de erro ele é positivo quando há uma redução de rigidez certo? no entanto em alguns resultados você pode obtê-los negativos você os obteve negativos em alguns casos o que significa que fisicamente não é um dano não corresponde a um dano mas a pergunta que me veio é você não poderia ter usado restrições dos parâmetros para mantê-los somente não negativos? sim de fato eu experimentei colocando como zero absoluto o valor mínimo o limite o limite mínimo mas como que o algoritmo não conseguia passar um pouco de trabalho em chegar a essa parede seria uma parede que está sendo colocada para o algoritmo quando eu coloquei um pouco um intervalo mais acelado negativo ele conseguia um pouco mais livre obter resultados um pouco melhores eu testei eu poderia fazer uma comparação formal desses espaços de busca dessa diferença mas isso colocar um pouco negativo para os experimentos que eu fiz no início deu melhor deu melhor colocar esse pedaço esse pedacinho negativo é surpreendente isso provavelmente o algoritmo ele precisa passar por regiões não viáveis para chegar na solução e as vezes ele acaba ficando em uma região não viável que é com um resultado negativo se você teve resultados melhores sem a restrição provavelmente eu não sei como você implementou a restrição se foi por reflexão pura mas alguma coisa não estava bem na maneira como você implementou a restrição existe uma série de técnicas para você implementar restrições e talvez você tenha investido um pouquinho nisso mas eu volto a falar disso quando chegar à minha vez bom conseguindo aqui eu estou chegando no próximo fim é o parna 101 ele também tem uma afirmação aqui que embora seja apoiada em uma referência bibliográfica na parna 101 fala que os deslocamentos podem ser medidas com estranguejas e as rotações podem ser medidas com sensores e giroscópios bom primeiro comentário o estranguejo não é de deslocamento direto ele mede deformação então não é o documento correio também assim na área que envolve instrumentação para ensaio de vibração medição de rotação ainda é um problema ainda não desenvolveram sensores comercialmente disponíveis que façam medições confiáveis de rotação uma das formas de fazer uma medição de rotação indireta seria você colocar dois sensores de acelerômetro por exemplo na ponta de uma viga e colocar essa viga então as medições diferenciais dos dois acelerômetros te dariam informação sobre rotação mas aí fica tão complicado e assim quando a gente faz ensaio em estrutura leve pequenas etc de massa aí você começa a acrescentar a instrumentação ele altera a estrutura a estrutura já não é mais entendeu? começa a acrescentar massa etc então tem uma série de complicações então a minha sugestão é assim não usar da forma como está aqui essa justificativa é um estudo acadêmico então eu me dispus a observar as rotações também mesmo sabendo que na prática essas medições são difíceis mais complicadas quando você pegou a viga no caso da viga para introduzir o dano você alterou o modo de elacidade da viga muitos parâmetros lá do seu modelo isso aqui não ficou muito claro porque quando você lá naquele formulação você coloca que você pega um K e multiplica por um menos que dá aquela relação percentual ali é claro porque quando a gente aplica para o sistema massa-mola o K é aquele lá mesmo agora quando no sistema distribuído discretizado assim esse parâmetro é um dos que entra na matriz de rigidez lá e não é então acho que eu teria que talvez depois comentar um pouco mais sobre como que é feita essa perturbação aí o professor Roberto já comentou por que você não resolveu não incluir ruído nos resultados do ANS com o NASTRAN pelo tempo e realmente eu tinha pensado em uma implementação que não era mais eficiente da forma que estava implementado antes estava um pouco mais complicado de adicionar o ruído agora a forma que está implementado acho que dá para fazer a adição eu não fiz porque esses testes que estão aqui demoraram muito tempo o NASTRAN a resposta real demora bastante e os experimentos cada um independente demoravam mais de 6 horas a quantidade de processadores usados então dá para acrescentar o ruído e repetir o teste mas precisa tempo mas tem que ser feito fora do NASTRAN depois você tem como programar o NASTRAN eu estava pensando a solução era dentro do NASTRAN mas não tem eu não achei a ideia seria dentro do mesmo programa do NASTRAN que ele controla quando eu leio a resposta que seria a sintética a criada pelo NASTRAN como a resposta observada aí adicionaria o ruído nesse momento quando trago para a memória do NASTRAN bom indo com relação a tese que antes de fazer finalizar com alguns comentários gerais eu geralmente quando eu leio eu encontro se bem que o Leitec hoje faz uma monta automaticamente as referências bibliográficas certo? tem uma relação mas eu não sei depois você verifica se todas as referências que estão aqui foram citadas no texto você tem 220 uma estimativa minha aqui tem 220 referências são 28 páginas pois é mas essas 28 quer dizer no sentido daqui para lá eu verifiquei quando eu achava uma referência agora eu não sei se todas que estão na lista foram referenciadas no texto aí eu não consegui fazer isso mais de 200 as referências o grande número está nessa parte na 12 ah os que estão na tabela também tudo está certo então aí tem sentido sim está certo e a referência da do saco íntimo então está na página 155 tem uma cadela grande é não então está tranquilo está certo bom comentário gerais para finalizar a minha agressão aí é o seguinte talvez fosse interessante você fez isso em algumas circunstâncias mas do ponto de vista da otimização o que você está dando como contribuição é esse daqui é uma melhoria do desempenho dos algoritmos salvo engano meu assim um erro de avaliação não ficou muito quantificado comprovado de fato quais são essas melhorias se eu não tivesse usado algoritmos tradicionais padrão etc sem as sugestões que você deu para os casos examinados todos aqueles o que eu ganhei e o que eu perdi certo identificou melhor ganhei em tempo computacional o que você o que você o problema é aumentar comparar contra outros algoritmos aumenta muito impressionantemente o tamanho do trabalho dado a quantidade de algoritmos que tem em ok em quanto a qual foi a história como eu coloquei na tese eu fui descartando comecei com vários a medida que não deve ter claro com certeza a medida que um era melhor que o outro eu ia descartando o outro e assim ficou no final o RBS MPCA que supostamente foi quem deu resultados melhores em menos tempo mas realmente eu tenho resultados como para incluir fazer toda uma comparação realmente dá para fazer eu tenho já de fato resultados principalmente na parte do Fortran que é a que joda mais rápido a parte do Nastran não consegue fazer com todos os algoritmos pelo tempo porque eu já tinha outros resultados anteriormente mas eu refiz tudo para colocar na tese e realmente ocupa muito tempo de processamento eu poderia continuar fazendo as outras análises as análises com os outros algoritmos mas precisaria tempo dá para fazer para rodar com o Nastran legal bom assim a título mais de comentários para os seus prosseguimentos entre os seus estudos e para você refletir para a sequência do que vem primeiro não há método livre de falsos alarmes porque em todas situações reais a gente trabalha com um nível de ruído inevitável os modelos que você usa eles têm precisões a primeira coisa que vai fazer para aquele caso que você está estudando lá no laboratório se você pega aquela viga que você está ensaiando sem dano nenhum com o modelo de alimentação isso vai ter diferença o primeiro passo vai ser ajustar aquele modelo antes de poder utilizá-lo para a identificação então isso já induz e essa calibração não é perfeita você olha lá mas eu sei as dimensões eu sei que material que é sempre dá uma diferença além disso você viu lá os exos de medição que tem se o acelerômetro está inclinado não está aquela série de coisas professor alguém encosta na barra quando você está ensaiando dá esse tipo de eu fiz isso enfim então o que a tendência atual é pessoal é fazer estatística com os resultados de identificação e tem uma metodologia que é chamada na literatura provavelmente você encontrou ou deparou com ela que é POD probability of detection é uma curva para cada método que você cria em abscissa é o tamanho do dano em ordenada a probabilidade de deteção do dano ou seja se você rodar o seu algoritmo 100 vezes quantas vezes você localiza corretamente e é claro é uma curva que começa com 0 e abscissa vai para 1 ou seja quando o dano é pequeno você não tem chance de probabilidade baixíssima identificar quando a dano é grande a probabilidade tem para 100% então essa que é a tendência senão isso mostra que assim talvez seja muito querer um algoritmo que vai te dar zero porque essas coisas são aderentes do processo então o que a indústria pede e eu sei que a Embraer usa isso tem aluno meu estudando isso é construir essa probabilidade de deteção sugestão talvez no futuro você possa associar existem métodos o Everton trabalhando com isso procedimentos técnicas para construção dessa probabilidade de deteção e o seu trabalho vai em uma área boa porque a probabilidade de deteção tradicional ela é 100% baseada em dados experimentais é a que está certificada pelas agências pela FAA por exemplo as indústrias novas só podem usar isso só que o pessoal as empresas inclusive está batalhando lutando tentando convencer as agências certificadoras para aceitar pelo menos em parte dados simulados para avaliação do POD então e criaram tem o MAPOD Model Assisted Probability of Detection então o seu trabalho tem essa essa ligação com essa área tá depois é uma uma tendência também é é trabalhar mais na modelagem física do dano é aí você e a natural simulou o dano mudando uma mola uma rigidez da mola ou um modulacidade de um elemento aí hoje você já tem condição de avaliar como é que isso relaciona com o que acontece na prática ela diga que você está ensaiando lá no laboratório quando eu vou fazer um entalhe simulando uma trinca como é que se relaciona essa situação real com a situação da simulação uma das tendências agora assim é que você pode trabalhar no futuro também é modelar o dano de uma maneira mais física para metrizar aquele dano tem gente que entra na área da mecânica da fratura né e tira lá algum parâmetro que relaciona o estado no estado da trinca em termos de energia etc e leva isso até na resposta dinâmica entendeu então assim a sugestão no futuro aí quando você está ser especialista nessa área caminhar para esses aperfeiçoamentos aí que são importantes que vão de encontro eu percebi o seu interesse aí de fazer conexão com a indústria com os casos de interesse prático industrial na minha opinião algumas as coisas a serem verificadas são essas aí bom eu acho que eu já falei demais o resto eu vou deixar com você aqui depois fica à vontade se quiser me procurar para discutir algum ponto aí que eu coloquei e quero parabenizar aí pelo trabalho realmente considero que é um trabalho de valor as contribuições que eu mencionei e estender os cumprimentos aos orientadores do trabalho agradecer mais uma vez presidente obrigado obrigado por esses comentários tenho certeza que vão lhe ajudar bastante agora vou passar para os membros do INPE o Dr. Fernando Ramos Sr. Presidente obrigado antes de mais nada eu queria agradecer o convívio dos orientadores do Dr. Paulo e no primeiro eu quero ter oportunidade de conversar muito ao longo do trabalho até antes disso desde a chegada dele começamos não só desde os técnicos Obrigado. Eu tenho dois comentários opóxicos. Primeiro, eu gostei do trabalho, gostei da maneira como está escrito. Gostei particularmente da introdução, daquelas tabelas, a parte de revisão bibliográfica. Deixei de ser bastante cuidadoso. Gostei da tua apresentação. Enfim, de um ponto geral existe bastante do que você apresentou no teu manuscrito. Já no sentido oposto, eu diria que eu teria feito completamente diferente a abordagem. Eu teria adotado a abordagem, a começar pelo título. Por exemplo, eu acho que a contribuição do Nastran aí é mínima. Ele entrou mais atrapalhando do que ajudando. A minha primeira impressão é que, pô, eu vou ver uma empenagem do E190 totalmente modelado com o Nastran, comparado com dados reais. E, enfim, são dois modelinhos, dois graus de liberdade e dez. Ainda por cima, uma modelagem extremamente simplificada que, para a minha surpresa, eu não sou especialista nessa área, eu descubro que demora muito para rodar. Então, se você tivesse feito talvez um esforço para fazer essa integração, de modo que, no futuro, essa integração pudesse ser utilizada pelo pessoal da engenharia, talvez fosse isso uma contribuição. Mas, do jeito que está, sinceramente, eu acho que, ressaltar até no título a contribuição do Nastran, para mim, eu até modificaria o título. Concordo plenamente que toda aquela parte introdutória do Nastran poderia ficar numa prensa. E que os resultados, até sem ruído, enfim, não se justificam. Eu entendo as dificuldades que você deve ter tido. Mas, eu acho que a tua contribuição está centrada, basicamente, na parte de otimização, e, basicamente, na parte de hibridização de algoritmos que já existem. E toda a análise devia ser centrada nisso aí. O foco da tua tese, que é aí que está a contribuição que ela dá. Então, fazendo uma análise geral da tua tese, eu assumiria a minha posição dessa maneira. Eu queria começar... Gostaria que você colocasse aquele slide dos gaps found in the literature. Aí, a gente estava naquela parte... Estava extremamente feliz lendo tua tese. E quais são esses gaps? Em que que você contribuiu aí? Certamente, as estruturas continuaram no teu trabalho, assim, de baixa complexidade. É, a maior que foi a do Luís, que aumentou até 68 horas por dia. Eu sou especialista na raiva, mas eu acredito que, ainda assim, é de baixa complexidade. Mas, dessa lista aí, eu não sei se ela é exaustiva, mas você... Você, o teu trabalho contribui pra diminuir esse gap aonde aí? Aqui... Aqui... Utilizamos a parte da severidade... De ser a cuantidade... Magnificação... A severidade do gap. Essa parte daqui, da integração com o software... Essa parte daqui é a parte que é principalmente falta. A de fazer algum tipo de ensaio com a indústria. Tá pronto, mas isso é o que está faltando. Você confundiu nessas duas linhas ali. Então, eu gostaria de ter visto lá nas suas conclusões, se você poderia pôr o slide das conclusões, alguma coisa que refletisse isso aí. Vamos lá nas conclusões, porque as conclusões resumem um pouco daquilo que já foi, inclusive, dito anteriormente aqui. Vamos ser um pouco diferente do texto. Deixa eu ver aqui no texto. Deixa eu acompanhar as contribuições. Mas, por exemplo, utilizar a oposição, um novo mecanismo, o debate, foi testado. Bom, foi testado e isso melhorou tanto, piorou, sabe? As conclusões são muito vagas. Eu acho que mereceria um estudo mais cotitativo, comparativo, entre as várias abordagens que você utilizou. Falou, isso aí melhorou tanto em termos de tempo computacional ou falsos positivos e, enfim. Acho que essa parte das contribuições poderia refletir aquilo que você falou lá na introdução. Você começou muito bem. Nossa contribuição foi mais no sentido disso, 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 avançar a literatura nessa parte aqui. Os nossos resultados permitem isso, isso. Enfim, explorar melhor aquilo que foi forte do teu trabalho, que foi essa parte de métodos híbridos. Por exemplo, eu estou pegando um exemplo que me fala diretamente. Você fez um híbrido de QG, HG. O QG me fala diretamente, porque foi um trabalho que nós desenvolvemos aqui. Iniciou-se aqui, no nosso grupo de pesquisa. Valeria a pena um comentário um pouquinho mais estendido. Eu, pessoalmente, acho que o método QG, do jeito que ele está, não é exatamente um método para usar híbridos. Inclusive, ele foi imaginado para evitar híbridos. Porque ele é capaz, se você fazer uma, digamos assim, um cronograma de modificação, de evolução do parâmetro Q, ele é capaz de fazer ao mesmo tempo a parte de exploração com... Como é que é? Intensificação. Intensificação. Ele seria capaz. É claro que nessa versão QG, que foi a primeira que foi criada, ele ainda deixa muito a desejar. Particularmente na escolha dos parâmetros. Então, para começar, numa hibridização, certamente você... Isso, com certeza, você não poderia usar aqueles parâmetros que foram passados para você pelas meninas lá. Aqueles parâmetros que foram imaginados para funcionar em todas as... Desde a fase de exploração até a fase de intensificação. Uma espécie de compromisso. Isso não quer dizer que ele iria funcionar melhor que os outros. E, com certeza, ele não vai funcionar melhor em trabalhos de grande porte. O simples fato é que você tem que calcular um gradiente lá. Então, se o teu problema tem, sei lá, 100 variáveis, a cada iteração você teria que calcular sem termos o teu gradiente. E que, às vezes, exige que você calcule, sabe, no mínimo 100 vezes a tua função objetiva. Isso não é exatamente muito econômico. A menos que você distribua em 100 processadores essa tarefa. Isso seria uma outra coisa interessante, mas claramente fora do escopo do teu trabalho. Então, a questão dos gaps e a questão das conclusões. Acho, faço coro aqui, como foi dito pelos meus antecessores aqui, você deveria explorar muito melhor essa comparação de desempenho. Na verdade, como você abriu tanto o leque e ainda teve que mexer com o Nastran, que deve ter te enchido o saco, você não teve tempo de realmente explorar, fazer as estatísticas certinho. Então, eu teria restringido o escopo do número de hibridizações e começar testando com funções testes. E depois pegar estatísticas da área de análise estrutural, como o professor aqui bem mencionou, e tentar gerar essas estatísticas. Para que para o pessoal da área pudesse sair-se algo reconhecido. Ah, isso aqui é melhor mesmo. Entendeu? Foco em hibridização. Então, de novo, eu não vejo nenhuma contribuição nessa parte do Nastran. Sinceramente, no mínimo, ele deveria sair do título. A menos que você introduzisse discussões, ah, para usar o Nastran a gente tem que fazer um modelo surrogate, que rode muito mais rápido, ou tem que fazer uma... Enfim, não sei. Imagino que essa área é tão importante, tão relevante, tem tanto dinheiro envolvido, que já tem gente trabalhando nisso. Como viabilizar isso. Bom, já falei do QG, né? Você fala, ah, o meu modelo foi feito em Fortran. Bom, Fortran é uma linguagem. Que, inclusive, é a linguagem do Nastran. A menos que o Nastran tenha mudado, mas acredito que ainda é a linguagem do Nastran. Então, falar o que você fez em Fortran, isso não distingue do trabalho do Nastran. Eu ficaria muito mais confortável, eu fiz um modelo de elementos finitos. O que você fez? Eu fiz um modelo de elementos finitos programado, assim, poderia ter sido programado em C, mas foi programado em Fortran. Você deve ser um dos últimos que ainda trabalham em Fortran. Deve ser a inspiração do seu orientador aí. Por que os últimos? Fortran não morre, não. Não, não, isso é o seguinte. Por que os meteorologistas usam Fortran? Porque eles têm uma herança que eles vão recebendo e eles vão usando. Ah, sim, sim. Então, uma herança do Fortran... Eu acho que se deixasse pelo GNU, provavelmente sempre mais confortável que você, mas que você é macaco, sempre é uma coisa que ele se sente mais confortável. Mas, como ele pegou uma herança, então, ao invés de reescrever, ele vai, localmente, fazer a contribuição dele mas toda aquela herança de elementos finitos, não sei o quê, isso é continuo, acho que essa é a melhor resposta, e que é a resposta dos meteorologistas. Bom, pelo menos é uma linguagem de computação científica bastante eficiente. Isso a gente não pode negar. De vez em quando você vê alguns trabalhos, o cara tem... O pai? É um pai? Agora, o outro pai? É, o pai também abre os piores, mas o cara vai com... Aquele lá, o MATLAB, entendeu? Que quer rodar problemas grandes, e aí fala, ah, eu que não tinha máquina suficiente, mas o problema não é a máquina, o problema é a linguagem. Bom, aqui eu fiz de novo, você usou várias coisas, oposição, rotation base, como é que chama aquela técnica que você... Usou lá a RBL? RBL, rotation base, que é o servidor. Eu tenho muita curiosidade com essas técnicas. Eu, particularmente, acho essa parte de oposição... Não sei até que ponto realmente ela melhorou. Aparentemente melhorou. Só que os resultados são tão parecidos, entendeu? E coloca ruído, às vezes um parece que está melhor que o outro, como não há... É tudo no visual, assim, e não há estatísticas, assim, rigorosas, fica muito difícil fazer um julgamento. Além do mais, isso já foi mencionado aqui, começar pelo professor Roberto, eu não sei por que cargas d'água você não introduziu nada além daquela função, na função objetiva. Você poderia ter posto uma regularizaçãozinha, não pôs restrições, talvez... Bom, restrições já exigiria você modificar o teu código para fazer alguma condição reflexiva na fronteira, enfim, alguma coisa que pode melhorar ou piorar. Aparentemente, quando você pôs, piorou. Exigiria um certo investimento. Agora, regularização, eu tenho certeza, qualquer tipo de regularização, não precisaria ser nas coisas mais sofisticadas, tipo mínimo, mínimo, mínima entropia, poderia ser uma regularização de tipo anódula, de ordem zero, com um coeficiente de regularização escolhido meio a um ou dois testes, teria funcionado, e teria dado uma comparação muito mais interessante entre os métodos. mas tudo bem. E provavelmente, talvez, eu não sei, problemas como aquele de Kobe, de Yang, e depois você acaba tendo resultados relativamente ruins, surpreendentemente ruins, porque você olha assim, o problema não é tão grande, são poucos graus de liberdade, e ainda assim você não tem resultados bons. provavelmente você teria que ter feito um investimento em colocar um pouquinho mais de informação a priori da tua função objetivo, que você tem, para achar, realmente bater nos limites do que os algoritmos de otimização podem te dar. Você deixou eles meio, assim, com uma batata quente na mão. agora, Tiago, vocês se virem aí, para resolver. Eu dou o mínimo de informação para vocês. Uma das coisas que adicionei, que isso ajudou muito no desempenho deles, foi colocar como uma das partículas a melhor solução conhecida, que era inicializar no sem danos. Seria assim. Integralmente, todo mundo estava sem, todas as dimensões tinham zero dano. Aí isso ajudou, só colocando uma partícula, melhorou muito no desempenho dos algoritmos. Ah, você lavou com uma partícula só, só para gerar uma solução inicial? Eu coloquei uma das partículas, entre todo o grupo ou de partículas, como esse resultado integral, sem danos. O resto, sim, foi tudo criado aleatoriamente. Isso foi a única similora que fiz nesse... De qualquer maneira, vocês pretendem publicar isso. Eu sugeriria, se for numa área, em algum... em alguma revista, em programas diversos, eu sugeriria, dar um nó no investimento até para melhorar os resultados finais. Para não ter que ficar apresentando os resultados. Ah, infelizmente, aqui a gente teve um falso positivo, um falso... até falso negativo, se tiveram. E com certeza dá para... dá para melhorar. Acho que dá para melhorar nesse sentido. Eu tenho quase certeza. Eu não sei que eu me falo de uma parte ali. Não sei que eu falei muito, mas desculpa, isso é importante. que a gente comentou sobre o uso de máximatizar a informação que você tem a priori. Uma das coisas importantes que se faz, esse tipo de problema que pode ser feito é a análise de sensibilidade prévia. Em algumas posições da estrutura, o dano tem efeito nulo sobre a resposta dinâmica. Pega aquela viga gastada livre, você introduzir um dano lá na ponta livre, você não vai perceber a resposta dinâmica. Ou seja, então, o algoritmo pode dar qualquer coisa para aquele dano que ele não vai influenciar na sua função o resíduo que você está minimizando. Então, sugestão, uma análise de sensibilidade permite avaliar quais são as regiões que você tem chance de determinar o dano. Isso é extremamente importante. E ele levou a minha pergunta, não era a minha principal pergunta, mas era exatamente isso que eu ia falar. Uma análise de sensibilidade para ver como que você montou lá o teu vetor de medidas. Você colocou todos os nós, a saída de todos os nós, ou você fez uma análise de sensibilidade para ver... a maioria dos experimentos foi com todos os dados de todos os nós. Então, se você tem um nó que não te dá... que não tem... tem sensibilidade baixíssima e ainda por cima você joga ruído em cima dele, você já pode ver o resultado. Ele não só não contribui como prejudica. Então, são coisas que... Mas, como você teve que abrir tanto o leque e testar tantas opções, que certamente agora você vai explorar, tudo bem. É bom você ter isso em mente. São coisas que vão melhorar muito o resultado das tuas simulações. Põe o slide 70 para tirar... Está pertinho daí. Fiquei com uma dúvida. Isso aí é resultado de várias realizações ou de uma realização? Essa aí mostrada é de uma. Mas, a maioria está nesse... Nesse mesmo... Não, se você fizer uma estatística, pegar a média ou a mediana, vai dar... Essa ordem, mais ou menos de... Um vai ser três vezes mais rápido do que o outro. Por essa ordem, sim. O problema é que você nunca sabe se você já chegou na melhor solução, né? Então, normalmente, você vai acabar parando pelo número de avaliações da função objetiva, se você não conhece a resposta. Ou pelo valor mínimo que eu coloquei daí. isso é importante, mas... tem um peso relativo. Porque se você não sabe a priori, você pode continuar procurando, porque você vai, vai conseguir uma solução melhor ainda. Além do mais, isso é a função objetiva, né? A função objetiva. o fato de você ter uma... funções... Aquele valor é o quê? Tá? Você tem valores, mas os valores da função objetiva, se o problema tem muitos mínimos locais, você pode ter valores muito próximos, mas que no espaço de busca, de parâmetros, eles estão em... em... eu sabe, em pontos extremos do teu espaço de busca. Então, o valor da função objetiva te diz muito pouco da qualidade da solução. Ainda mais se você colocar ruído. E às vezes você está extraindo, você está minimizando uma norma ruidosa, você está entrando dentro do ruído, você está achando uma função objetiva que é muito menor do que uma outra, mas na verdade você está fitando o ruído. E o teu resultado está totalmente contaminado com artefatos por causa do ruído. Se o problema é mal posto, um artefato pequeno, um ruído pequeno na entrada vai dar um artefato enorme na saída. Então, isso é bom para ver convergência, tudo, mas tem seus limites. Mas você compara bem depois, quer dizer, mais ou menos bem a parte de parâmetros. eu vou terminar por aqui, acho que eu já passei a minha mensagem, só queria terminar com uma citação que você, eu gostaria que você incluísse a citação do Ejor, do trabalho da Erika, que a Erika é o primeiro autor para você falar. Ela formou um QG que converge em probabilidade. Então, é bem interessante mencionar, você compõe até várias referências do QG, mas inclui essa que talvez seja a mais importante porque tem essa versão que a gente prova a convergência. Tá bom? Tá, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando. Agora vou passar para o doutor Stephanie. Obrigado. Pode começar. Bom dia. Obrigado aí pelo convite. Achei o trabalho muito interessante, a gente instituiu uma voz na área. Os meus predecessores já fizeram vários comentários assim, meio e levantam. A questão de gap que estamos assim na literatura portuguesa sobre problemas de baixa, na cidade, isso me faz lembrar há muito tempo um pouco que eu mexi com a utilização. A gente tinha um aluno que fez um algoritmo para utilizar dois, três, dois parâmetros e não tem nada que se aparente. A resposta é simples. O que tem? Ninguém quer publicar. O que tem? O software completar, o software das empresas, talvez até em breve, tem algo, algo assim, não mostra, né? ninguém tem interesse de divulgar isso, divulgar esse novo álcool no mundo acadêmico. A questão de Fortran, Fortran ainda, quer dizer, aquela questão que o aluno mencionou, Fortran, existe essa herança pessoal de certas comunidades, da engenharia, sempre trabalhou com Fortran na tecnologia e Fortran, como reflexo diz, Fortran ainda é a linguagem de autodesíquia, você recorda recentemente que a máquina atual e o seu computador Fortran ainda consegue nos entender melhor. Bom, aí vem as questões mais específicas da tese, a questão de o seu computador é um novo objetivo, né? Isso aí, talvez, o Fernando, o Franco Alonso, eles poderiam falar melhor sobre isso, quer dizer, há a possibilidade de você pegar mais dados de outro tipo de sensores, talvez, de exploração, muito objetiva, poderia, digamos, resolver o que devemos melhorar o resultado. Essa questão da... Você poderia reclamar que trouxe a tese, mas você poderia colocar a tese ali, única, tese, tristeza, os tempos seriam, ação precial, fala mais alto. vai para a tese, vai para a tese, Segundo dia, vai para a tese, todo mundo, para você estar no mundo. Entendi, entendi. Você quer a minha cópia? Eu quero, quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. sair. os tempos desses tempos que o Roberto falou. Eu quero saber que eles são isso, não é? Eu quero saber que eles são isso, não é? Eu quero saber que eles são isso. 86. 86. 86. 86. 86. Então, tem sequenciado em paralelo? Não, só é paralelo. Ah, só é paralelo? Sim, sim. Análise sequenciada em paralelo, eu fiz num artigo que foi somente. Mas aqui eu nunca ouvi essa análise. Você não apresentou o artigo? Não, aqui não. Você não apresentou nenhum artigo? Não há exigências de apresentar o artigo? Não há um texto mesmo? Sim. Enfim, essa questão paralela, eu não lembro, no caso típico, eu pego a estrutura, mas eu pego, 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 eu pego. Quanto tempo levava para aguardar? Eu pego. Qual é o caso? Qual é o caso? Eu pego o caso mais complexo. Qual que era o sequencial? Qual que era o paralelo? Não, esse análise é sequencial e paralelo, eu fiz para funções benchmark. Eu não fiz essa análise aqui com... Identificando dados. Eu só fiz com funções benchmark, esfera, Rosenberg, Astrid, essas... O MPCA é um algoritmo inerentemente paralelo, trivialmente paralelizado. Ele é bem fácil de paralelizar, né? Como se você tivesse comparações independentes, né? Não, eu ia comentar só isso, né? Que isso é uma coisa que roda muito rápido, muito melhor, muito paralelizado. Nesse artigo, posso fazer um comentário. Às vezes dava até melhor sequencial que com o paralelismo. Temido a... Pode ser isso mesmo. Tempo de... É um tempo de execução muito baixo, né? Quer dizer, qualquer tentativa de paralelizar piora, né? Quer dizer, o overhead da paralelização piora. Agora é claro... É uma coisa que depende do problema. Quer dizer, aí tá faltando... A granularidade tá baixa, quer dizer, você tá tendo pouco processamento e qualquer paralelização que você fizer já vai dar uma comunicação que é pesada, fácil. Se você saber, aí você não vai ter nenhum ganho, né? Uma coisa que, então, o Roberto mencionou, eu senti falta disso, de ver como que escalaria tempo de pensamento, desempenho paralelo, em função do tamanho do problema. Quer dizer, um problema de baixa complexidade, com poucos graus de liberdade, você não... Não tem desempenho paralelo bom. Você não consegue, ao paralelizar, diminuir o tempo sequencial. Então, essa é uma coisa desejável. Ver como que isso escala, né? Provavelmente escalaria bem. A questão do NPA e do NPD, né? Eu concordo com o Roberto, que o NPA foi concebido por um ambiente de memória compartilhada. Teoricamente, teria um melhor desempenho. Mas, na prática, o que acontece... O seu problema tem muita coisa que é, digamos... Digamos, um OPNP, tudo é compartilhado. Então, se está crescendo várias populações, você estaria... Teria que privatizar, digamos, privatizar relativamente a cada thread, cada uma dessas populações e você teria muito pouca coisa compartilhada, digamos, pública. Então, talvez, o NPA continuasse dando mais desempenho. Bom, tem a questão lastrante da feira, que eles têm mudado... Sem dúvida... É, basicamente, é isso, né? Ah, sim. Tem aquela questão que eu ia perguntar. O quão distante isso está de uma estrutura real? Sei lá, de uma asa de avião, alguma coisa assim? Isso também já foi comentado, né? É, em... A independência tem... Formas de modelar uma asa... Muito simples, utilizando a treliça. É... Segundo tenho visto. É... Utilizando treliça simples. É... Ou seja, plana, ou seja, em... É... É... Normalmente, tem. Pode... O modelo pode ser o mais simples, ou mais perto da realidade, Eu comentaria o... O custo computacional. Esse modelo do ISS, da Estação Internacional, realmente é um modelo muito simples, muito simplificado, do que realmente é essa Estação Internacional. Por isso eu... Coloquei que, realmente, é um modelo... Que visa ver mais ou menos a forma dessa estação, Mas... Que realmente não... Não... Não é fiel... Original. Então... É... Precisaríamos disso, de buscar mais modelos, cada vez mais perto do que seria a realidade, de estruturas... Que se utilizam na vida real. Então... Essas daí são um benchmark, que aparecem na literatura. Por isso foi tudo isso aí. Sim. Ou é sempre o que traz uma... Não... 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 Toda pesquisa é assim. Você começa com coisas... Mais simples. Mas, digamos... Existem... Grandes desafios, não? Não... Mas, acho que seu trabalho... É, certamente... Uma condição nesse sentido. Não nesse sentido. É, tem muita coisinha aberta, né? Como já foi comentado. É... É isso. É isso. Acho que... Há meu exemplo de trabalho. Talvez os orientadores... Eu agradeço aí. Obrigado, senhor. Antes de passar pros... Os orientadores... Eu vou... Resolvi um pouquinho... Algumas coisas... Poucas coisas... Mas, eu vou passar pra você. Estou escrito... Estou aqui... Para não perder tempo aqui. Só teve uma pergunta... Deve ter passado por mim. Com certeza que ninguém perguntou. A explicação do que eu passava por mim. Você fala em... No que se refere... A nova posição da partícula. O que que é... Pior ou melhor? Eu entendi esses... Ok. O problema da minimização seria melhor... Quando o valor da função adjetiva é menor... Do que a... Então... Faltava... Faltou escrever essa parte lá, tá? O resto são... Comentários... Em relação a... A escrita em inglês. Então, isso eu vou passar por isso. Então, praticamente... Eu achei o trabalho extenso. Muita coisa pode ser colocada no apêndice. Algumas coisas, não. Muitas coisas... Algumas coisas... Para resumir o teu trabalho. Para a gente... Quando ler... Se concentra mais no que você fez. Mas, como a escrita foi bem fluente... Fluia bastante. Foi fácil. Foi fácil. Gostei muito da apresentação. Gostei da escrita. Gostei da apresentação também. Sou aqui. Eu achei um trabalho extenso. Você podia ter reduzido um pouco esse trabalho. E se concentrar mais para... Como o Fernando falou. Você podia ter investido mais. E eliminado esse... A strike. Eu acho que atrapalhou a gente a ajudar. Todos os comentários que foram dito anteriormente. Eu acho que vão te ajudar bastante para... Para... Para introduzir essas... Ideias novas. E sugestões. Para melhorar o teu trabalho de defesa. Eu realmente gostei bastante. Parabéns. Agora vou passar para... Os orientadores. Não sei quem vai falar primeiro. Eu quero agradecer aqui as contribuições. As contribuições foram muito boas. Vai contribuir. Bastante aí para... O texto final. E ter um documento. Melhorado aí. Para... Vai ficar na proteína do livro. E gostei. Porque ele não chegou. Quando eu tenho aqui. Certo aqui. Dezenove. Dezenove. Um ano. Dezenove. Dezenove. E esses ancestrais. Claro que... A análise vai aciondrecer, né? uma das questões já foi um sumido em função dos outros que já vai proteger bom, primeiro eu quero também agradecer no segundo lugar eu quero agradecer a orientação do Leonardo do Chiqui Adóvis o Leonardo foi o primeiro a primeira pessoa a trabalhar nesse tipo de formulação agora professor na Universidade de Caxias e ele segue trabalhando na verdade antes dele ir na Universidade de Caxias então foi excelente ter essa continuidade do trabalho com o Leonardo e no último eu quero falar do René o René é um pessoal muito inteligente dedicado tem uma outra qualidade do René é que ele tem uma disposição para auxiliar as pessoas aqui várias pessoas que vieram aqui auxiliando tese de colegas uma das coisas que ele colocou que foi a coordenação do workshop do curso de computação aplicado mas não foi só isso ele também auxiliou na parte do congresso que a gente organizou a Conferência Nacional de Ciências Interdisciplinares então ele é uma pessoa que tem representante dos alunos de pós-graduação representante de ciência então ele tem essa é uma pessoa que está se torna disponível ele ajuda e além disso consegue cumprir as suas tarefas o objetivo aqui de estar contando um trabalho que a gente ainda não tem o resultado que é justamente os ensaios que o professor Luiz se referia e a questão só vou dar uma vou fazer uma observação sobre a questão do Nastran porque o Nastran ou um desses outros códigos de simulação de dinâmica estrutural é o que o pessoal da área usa então é bom saber elementos limitos mas é o que chega no INPE na parte de estruturas chega na Embraer é o que eles acabam usando são esses softwares de engenharia e tem que entender onde é que está a dificuldade de fazer esse tipo de união entre uma rotina de identificação de danos e a rotina do pessoal de engenharia então essa foi tentar entender onde é que estão essas como é que a gente consegue fazer essa integração e diante da que esses softwares são sofisticados eles fazem muito testes em físico do software coisa que quando a gente está trabalhando por rotina chamando de problema direto como uma rotina de problema inverso essa é feita com a divulgação de várias coisas que a gente não precisa fazer quando entra pela primeira vez no software então todo esse tipo de redução de tempo de computação quando a gente for usar um pacote pronto não há como fazer isso e fica para ser estudado a gente vai ter que realmente usar esses pacotes mas é que em estruturas muito sofisticadas é muito difícil deixar de lado esse tipo de coisa porque é é a rotina do pessoal que trabalha na estrutura do problema prático então essa foi a intenção de que o Renê estudasse esse tipo de verificação de onde é que como é que a gente pode fazer essa notificação eles trabalhando por problema simples que ali a questão não era tanto de trabalhar sobre a questão de problema simples é difícil porque o Nostra é capaz de fazer ir muito mais longe dos experimentos que o Renê mostrou o trabalhador na Terra a questão era mais era o seguinte como é que eu posso fazer a conexão entre a rotina de inversão e esses softwares de análise de dinâmica estrutural ou de simulação de dinâmica estrutural e verificar uma outra coisa uma vez que a gente vai ter que fazer um processo interativo então isso vai ser chamado várias vezes qual é o tipo de impacto que isso tem na 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 no tempo de solução final de achar uma solução diversa dá pra ver que a dificuldade é muito grande e que o tempo de computação aumenta consideravelmente e que será necessário usar uma versão paralela do modelo direto ou da versão ou antes seja como for o que a gente vai ter que usar porque como são milhares de milhares de a gente vai ter que chamar recursivamente um problema direto isso implica em que a gente vai ter que usar uma versão otimizada se não dá pra otimizar diretamente o código removendo aquelas questões que não são que só aumentam a computação mas não são efetivas pra parte de inversão então uma das maneiras de atacar o problema é como se faz classicamente na computação usa uma versão paralela eu concordo número gênero e grau só que nada disso aparece aqui esse tipo de discussão que você está fazendo então fica aí a gente se colocar toda essa questão de como é que se insere esse tem eu acho que uma outra coisa que também faltou ressaltar essa troca que o Leonardo atacou o problema também usando o método híbrido aliás eu acho que naquela época a gente chamou isso de método híbrido não estava na literatura essa caracterização e que melhorou bastante a solução só que na casa do Leonardo ele usou o método variacional que o pessoal tinha aplicado em problemas de transferência de valor e aí nesse problema de migração eu acredito até que a época também foi uma coisa usada de forma um pouco priorita bom mas isso é interessante o método tem a per se um viés de regularização aliás até o Balifano chamava de solução regularizada então essa é uma questão só que é o seguinte o grande problema é que essa formulação variacional qualquer coisa que mudou tem que refazer essa solução gravitacional essa solução variacional é gerar a formulação variacional porque o o que a gente usa isso porque usou o gradiente aí primeiro tentou fazer só o método variacional não funcionou aí a gente diz o seguinte a gente tem que aproximar na bacia de atração do método para ele então poder funcionar então como é que a gente se aproxima bom aí usou o algoritmo genético e a inovação foi o genético e a epidemia e aí ele aproxima da bacia de atração e aí usa o método que aí vem o método variacional que ele tem uma característica de regularização e o problema porque que a gente vai usar esse método esse método variacional porque ele usa o gradiente conjugado como método de otimização local e o gradiente conjugado da forma que estava implementado ele era usava o gradiente da função objetiva e o gradiente da função objetiva era calculado como a solução adjunta então nada dessas complicações agora no meio de ser e que pode ser não precisa mais obter a formulação variacional não precisa calcular o problema adjunto essa eu acho que é uma das coisas que não ficou clara e fica meio óbvio para quem trabalhou com as duas com as duas formulações mas para quem pega o texto e abre eu acho que isso não está muito claro e às vezes é preciso ser dito de forma bastante explícita onde é que está a contribuição da gente para substituir um método baseado nessa formulação variacional por um método que é de busca global para o MPC e que remota essa questão de não precisa da formulação variacional e também não precisa da formulação adjunta e a gente escapa das duas coisas não tem que resolver o problema adjunta que demanda computação então eu gostei de ter trabalhado com o PME espero que o PME vá continuar uma contribuição importante para dar nessa área e a próxima etapa é justamente a gente avançar na parte que a gente conta nem eu pelo menos a minha trabalho nós não somos nem temos laboratório para a área não não é nossa capacitação e a gente espera contar aqui com a cooperação aqui com quem já tem já tem essa capacitação profissional então muito obrigado gostei do teu trabalho gostei da tua apresentação bom e finalmente quero agradecer a contribuição do meu trabalho muito obrigado obrigado bom Leonardo também aqui queria imensamente agradecer as sugestões de cada um dos avaliadores com certeza vão agradecer ainda mais a qualidade do texto final do meu dia é natural que o texto dessa dimensão tenha vários pontos a serem melhorados e eu acho que com as observações de cada um de vocês isso vai ser suprido em relação ao trabalho de orientação primeiramente agradeço ao professor Arou pelo convite que ele me fez na ocasião em exercer esse papel de orientador do dia e dizer que é sempre uma satisfação trabalhar juntamente com o Adolfo e também parabenizar eu venia pela parceria nesses anos de doutorado com os resultados surtidos e já divulgados em grande parte dos trabalhos que estão citados na própria tese meses para você destacar os trabalhos do evento parabenizar e o veneno pelo final do doutorado dos resultados únicos sempre tem coisas a melhorar e é isso que a gente tem que buscar sempre melhorar sempre buscar a excelência obrigado a todos agora para finalizar a parte do julgamento pedir a plateia tanto a plateia como também o Henrique para se ausentarem dessa mas antes disso por favor desligue 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 desligue